A presidência solicita às deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Por falta de coro, nós vamos pular a terceira fase. Passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os 18 anos de vigência da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Nós vamos convidar agora para a composição da mesa. Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de cada uma de vocês aqui conosco, cada um de vocês. Nós estamos tratando de uma das legislações mais importantes do mundo no que diz respeito à proteção às mulheres, especialmente às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Quanto mais pessoas puderem ouvir, puderem compreender os tipos de violência, todo o suporte, toda a estrutura do Estado que deve funcionar para garantir segurança às nossas mulheres, é muito importante. agradeço a cada uma, cada um, são pessoas que nos acompanham há muito tempo nessa luta. Fico feliz de a gente se reunir aqui mais uma vez, embora tantos desafios, não é, doutora de pessoas com muita bagagem para compartilhar conosco aqui. Nós vamos ocupar todos os primeiros assentos da mesa, depois também os assentos estão sendo colocados aqui atrás e na hora das falas a gente faz um revezamento entre a gente, para que cada uma aqui possa ter também a visibilidade aqui de todo o conjunto. Então primeiro registro aqui a presença e compondo também conosco a mesa, Anabel Pessoa, sócio-fundadora do Instituto Maria da Penha, representando Maria da Penha Maia Fernandes, fundadora do Instituto Maria da Penha, e ela vai acompanhar conosco virtualmente. Palmas para ela. Convidamos a tomar assento conosco à mesa, doutora Patrícia Bicucchi, promotora de justiça, convidamos também doutora Samanta Vilarinho Melo, defensora pública, doutora Danúbia Helena Soares, quadro, delegada da Polícia Civil, Ana Tereza Caetano Martins dos Santos, Joana Maria Teixeira Coelho Moreira, subsecretária de Política de Direitos das Mulheres da CEDESI, Aline Oliveira dos Santos, subinspetora da Guarda Municipal de Belo Horizonte, Júlio César Pereira de Freitas, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte, aliás, desculpa, a Aline está representando o Júlio. Isabel Araújo Rodrigues, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da UAB, e coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência, Roberta Chaves Soares, juíza do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belo Horizonte, Matu Zail Martins da Cruz, subsecretário de Prevenção Social à Criminalidade da Secretaria de Justiça do Estado. A gente vai aproveitar para registrar aqui a presença da deputada Bela Gonçalves, aqui também conosco, na nossa reunião de comissão. Convidamos também Mariana Elisa Rosa, de Moura, diretora de Políticas para as Mulheres de Belo Horizonte, Arlete Alves de Almeida, conselheira estadual e associada do Movimento Grau no Brasil, Maria Luíza Santana Assunção, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, como vocês podem... Observar, nós temos aqui realmente um grupo bastante robusto para nos ajudar aqui, contribuir com todas as nossas reflexões sobre a Lei Maria da Penha. E eu queria aqui fazer um comunicado, comunicado da presidência. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda às parlamentares, convidados e convidadas e participantes da reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. Estamos aí às vésperas do processo eleitoral, então temos que ter cuidado para proteger todas as nossas candidatas e nossos candidatos. na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou tecer brevíssimas considerações, porque acredito que a mesa, com tamanha representatividade, tem muito para compartilhar, e a gente precisa que essa tarde seja uma tarde de muita reflexão e também ação, reflexões que devem se transformar em ação, porque nós sabemos, gente, que infelizmente o Estado de Minas Gerais é o Estado que ocupa o segundo lugar de Estado com maior índice de feminicídio do Brasil. São 415 mulheres que sofrem violência doméstica por dia no nosso Estado. 415, gente, todos os dias. São 183 mulheres que foram mortas pelos simples fatos de serem mulheres no ano de 2023. Isso significa um crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. Então, ao invés de estarmos diminuindo, a gente cresce, infelizmente. Estamos agora apoiando a campanha nacional, que é a campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. E a gente precisa convocar toda a nossa sociedade, toda a nossa população para esse enfrentamento. Falar da Lei Maria da Penha, falar de enfrentamento à violência contra nós, mulheres, não é algo para ser falado, pensado, apenas por nós, mulheres. Essa é uma responsabilidade da nossa sociedade. homens e mulheres. Porque, se falarmos apenas com as mulheres, com a gente mesmo, a gente não vai enfrentar a raiz do problema, que é o machismo, que é uma sociedade ainda muito marcada pela herança do patriarcado, com marcas muito fortes do racismo, porque a maioria das mulheres que são mortas e que são vítimas de violência são mulheres negras, são mulheres que estão em territórios mais vulneráveis. Então, para enfrentarmos tudo isso, nós precisamos de toda a sociedade juntamente conosco. E, para enfrentarmos, nós precisamos mudar cultura, aquela cultura que naturaliza a violência contra nós, que ainda falamos que um tapinha não dói, que ainda admite brincadeiras sem graças, músicas que estimulam a violência, que ainda diz que isso é coisa de mulher mesmo. Então, nós precisamos enfrentar uma questão cultural. Junto com a questão cultural, nós precisamos trazer elementos da educação, da educação da nossa sociedade. Uma sociedade que precisa respeitar, inclusive, as diferenças. E isso, gente, passa por debate entre nós aqui, mas passa também por políticas públicas, políticas de educação, como, por exemplo, a lei que nós aprovamos aqui na Casa Macaé, e que leva para dentro das escolas estaduais o trabalho com as noções básicas da Lei Maria da Penha. Por que eu propus essa lei? Porque eu entendi, depois de muito conversar com diversos grupos de mulheres, aqui em várias audiências com vocês, que quando a gente não conhece os tipos de violência, a gente não tem como nem apontar que nós estamos sendo violentadas. Então, conhecer os cinco tipos de violência é fundamental. Segundo, nós precisamos trabalhar com os futuros homens, porque, majoritariamente, a violência contra nós é cometida pelos homens. Então, a estratégia de adentrar o espaço da escola é, sim, para falar com as meninas, com as mulheres sobre a violência, mas, sobretudo, com os meninos, com aqueles que têm potencial de serem reprodutores de violência. Por que, gente, os meninos, muitas vezes, estão reproduzindo comportamento? É porque o pai fez, é porque o avô fez, é porque o tio fez, acha que pode fazer também. Mas nós estamos aqui para dizer que não. Então, passa por um processo de educação, por um processo formal, dentro das famílias e nos ambientes de educação. Passa também por investimentos. Nós precisamos investir em políticas públicas que possam promover, cuidar e oportunizar as nossas mulheres. Conversava há pouco com a Joana, que vai se apresentar daqui a um pouquinho, subsecretária de Política para as Mulheres, recém-empoçada aqui no Estado, dos desafios que nós temos no Estado de dimensões de país, como é o Estado de Minas Gerais, um Estado que é do tamanho da França, com uma diversidade regional muito grande, com uma pouca estrutura das políticas para atender às nossas demandas. Nós não temos deãs suficientes, nós não temos casas de abrigo suficientes para as mulheres. Então, as políticas públicas precisam chegar na ponta. Como, por exemplo, a política pública do programa A Vez Delas, que busca, doutora Patrícia, oportunidade de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica numa estratégia de dar autonomia financeira para as mulheres. Nós também sabemos que, se as mulheres não têm autonomia financeira, elas estão subordinadas à violência, porque elas não têm como sair de casa, elas não têm como cuidar dos filhos, elas não têm garantia dos seus alimentos. Então, muitas vezes, não porque gostam de apanhar, como muitas vezes é dito por aí. É por uma questão até de ter como cuidar, especialmente dos filhos, nem de si próprias, mas dos filhos. Então, se a gente não trabalha políticas de desenvolvimento econômico que pense em dar oportunidade para essas mulheres quebarem o ciclo da violência a partir da garantia do seu sustento, a partir da autonomia financeira, a gente também não vai resolver esse problema. Então, aqui é só uma pincelada, eu tenho muitos dados aqui, mas, à medida que a gente for falando, a gente vai compartilhando. E é nesse espírito da gente somar esforços que a gente reúne hoje aqui para celebrar a maioridade da Lei Maria da Penha, mas, com pé na realidade, entendermos os desafios e pensarmos as estratégias para que o Estado de Minas Gerais possa, de fato, proteger as nossas mulheres e que ele saia desse ranking infeliz, segundo lugar de Estado que mais mata mulheres. Então, eu queria, nesse sentido, abrir aqui a nossa audiência. nós temos aqui a nossa convidada do Instituto Lei Maria da Penha, que tem um compromisso daqui a um pouquinho, vai poder ficar conosco só um pouquinho, mas eu indago aqui as colegas deputadas se gostariam de fazer alguma manifestação antes ou se a gente passa para ela. Por enquanto, vamos aqui, então, a deputada Macaé e depois a deputada Bela. Gente, só porque depois nós vamos seguir com os trabalhos, ontem nós ancestralizamos um companheiro muito importante nosso da luta dos direitos humanos em Belo Horizonte, companheiro Zé Francisco, que provavelmente aqui muitas de nós conhecemos ao longo da vida, que sempre andou e trilhou junto conosco na defesa dos direitos, das mulheres, do direito à vida. E ontem eu lembrava que ele foi um companheiro importantíssimo para a realização do primeiro encontro de mulheres negras. E ele nos ajudou fortemente. A gente precisa desses companheiros. E ontem ele fez a passagem, eu queria pedir um minuto de silêncio. É regimental, um minuto de silêncio. Companheiro Zé Francisco. A gente precisa de silêncio. E aí Obrigada, deputada Macaé. Importante lembrança, né, gente? Os homens são importantes, nos ajudou a organizar o primeiro encontro de mulheres negras, algo que também é muito importante para os nossos debates. Passa agora a palavra à deputada Bela. Obrigada, deputada Ana Paula. Te cumprimento e parabenizo por essa audiência pública, pela mobilização. Cumprimento também a deputada Macaé Evaristo e todas as mulheres presentes nessa audiência pública fundamental, fundamental para a vida das mulheres. Eu queria fazer o registro, um registro trágico e triste, para dizer que no dia da maioridade da Lei Maria da Penha, justamente no dia, nós tivemos mais um feminicídio brutal sendo praticado em plena avenida Antônio Carlos, aqui em Belo Horizonte, onde Vitória Alves, de 22 anos, foi esfaqueada. Achei importante trazer a memória da Vitória Alves para iniciar essa audiência pública, porque, de fato, quando a gente traz que Minas Gerais é o segundo estado em feminicídio, e os dados são superimportantes, é sempre fundamental que a gente lembre da história, da vida de cada mulher que foi interrompida pela violência. Recentemente fizemos algumas reuniões para pegar dados sobre a relação entre a Lei Maria da Penha e os assassinatos de mulheres. E a gente sabe que a grande maioria das mulheres assassinadas, mais de 80%, não tiveram acesso a medidas protetivas, a qualquer tipo de medida protetiva. Então existe hoje um aspecto falho da rede de proteção, em especial em Minas Gerais, que tem esse segundo lugar no ranking, ao dificultar o acesso das mulheres à medida protetiva. Mas ainda há um problema muito grave que precisa ser acompanhado, e que foi trazido para a gente, um pouco pela promotora Patrícia, em uma reunião recente, não é, deputada Ana Paula? De que cerca de 40% das mulheres que pedem medida protetiva em Minas Gerais têm essa medida negada pelo Tribunal de Justiça. Essa média é muito elevada em relação à média nacional e nos leva a uma preocupação. Então, trago essas considerações iniciais para dizer que não é fato, não é como o governador Zema disse no seu primeiro ano de governo, uma situação de instinto masculino, o assassinato e a violência contra as mulheres, é de fato uma desproteção das mulheres sendo cometida pelo judiciário, pelo poder executivo, pelas medidas protetivas todas que precisam ser feitas. Então, faço aqui esse registro e desejo a nós um debate muito profícuo para que a gente possa pensar as formas de avançar com a proteção às mulheres no nosso Estado. E queria só fazer um destaque de que, recentemente, na Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos uma audiência pública sobre o tema do lesbocídio, que é uma forma específica de feminicídio que acomete mulheres lésbicas e bissexuais. Estamos, inclusive, elaborando, junto com a Joseli, nossa querida companheira, um projeto de lei, Luana Barbosa, aqui no Estado de Minas Gerais, para avançar no debate sobre o enfrentamento, a forma específica como a violência, a violência machista, de caráter lesbofóbico, ataca as mulheres também. É importante trazer isso, porque, muitas vezes, quando a gente debate o fenômeno do feminicídio, a gente, às vezes, pode incorrer na ideia de tratar isso apenas enquanto um conflito conjugal. Quando, na verdade, as mulheres atendidas pela lei Maria da Penha são diversas, e muitas. Então, isso aqui é uma questão importante que eu quis trazer também. No mais, parabenizar mais uma vez a deputada Ana Paula, que tem feito quase que uma audiência semanal na busca pela vida das mulheres. Parabéns pelo seu trabalho, Ana. Obrigada, deputada Bela. A Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, presidida por mim, realmente tem esse compromisso, para além das audiências que nós fazemos aqui, que é esse momento de escuta, e que, muitas vezes, aqui, a gente recebe e acolhe as dores das mulheres, nas mais diversas facetas das violências que nos acomete. Mas é por esse compromisso, por acreditar, gente, que a política é um instrumento de transformação social. Como o assente social que sou, eu acredito que é por via das políticas públicas que a gente consegue alcançar um número maior de pessoas individualmente. cada um de nós aqui pode fazer alguma coisa por uma e por outra. Mas certo é que o número de pessoas ainda em vulnerabilidade é tão grande em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, que a gente precisa das políticas para poder atingir um grande número de pessoas. E como mãe de três meninos, homens que sou, também tenho a tarefa de fazer com que eles possam serem aí pessoas respeitosas, que valorizem, que respeitem as mulheres. Então, eu fico muito também nessa dualidade entre a nossa fala e a nossa prática. Então, aprendo muito com vocês. Então, por isso que a gente faz muita audiência aqui, para a gente sempre melhorar em todos os sentidos. Eu vou passar agora a palavra para a Anabel. Anabel Pessoa, sócio-fundadora do Instituto Maria da Penha, representando aqui Maria da Penha Maia Fernandes, fundadora do Instituto Maria da Penha e é quem também, com a sua história de vida, é quem conseguiu fazer com que a Lei 11.340 pudesse existir no Brasil. Então, Ana, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todas. É com muita alegria e satisfação de estar aqui com vocês, e isso é lamentavelmente virtual, mas eu peço desculpas, porque justamente hoje é a abertura do Fórum Nacional de Segurança Pública e nós, enquanto Instituto Maria da Penha, nós vamos estar presentes justamente para discutir essa questão dos índices de violência contra as mulheres. E aí eu peço desculpas à nossa ausência, fisicamente, mas nós estamos presentes aqui de qualquer maneira e bem satisfeita por esse convite, através da deputada Ana Paula Siqueira, representando o Instituto Maria da Penha e a honra de representar a própria Penha, eu como sócia-fundadora e coordenadora também do projeto As Penhas, que nós temos, eu vou falar daqui a pouquinho. E esse estado maravilhoso que é Minas Gerais, onde nós temos muitas companheiras que nos apoiam imensamente, uma delas aqui que a gente visualizou é a doutora Patrícia, um coração bem grande aí, doutora Patrícia. Não nos conhecemos, mas já somos íntimas, né, doutora Patrícia? De qualquer maneira, e tem essa força, a mineira tem essa força, não só a nordestina, mas a mineira tem passado essa força para todas nós, junto ao Instituto Maria da Penha, junto a esse trabalho extremamente relevante, e parabéns por juntar tantas mulheres aí empoderadas, com condições de contribuir. E eu tinha preparado uma fala, mas diante da sua e da outra colega, não tem como a gente não fazer alguns pontos extremamente importantes e relevantes quando nós falamos em feminicídio, quando nós falamos na própria violência, nos vários tipos de violência, e que é interessante ainda, que mesmo nesses 18 anos, que eu sempre falo, sempre digo, é que ainda somos jovens. Nós estamos chegando à maioridade agora. Então, esses momentos de discussões, esses momentos de reuniões, se faz altamente necessários, precisamos ainda amadurecer, precisamos levar um processo de conscientização ainda para a sociedade. Nós chegamos ainda em determinados aparelhamentos públicos que não se tem ainda a sensibilidade de entender que a lei Maria da Penha, ela vem como um aparelhamento, ela vem como um fortalecimento, um entendimento dos tipos de violência que anteriormente nós não tínhamos. Nós nos encontramos e nos deparamos ainda com algumas assistidas que vivem a vida toda sofrendo violência psicológica, violência sexual, mas tem que se chegar numa delegacia como violência física para poder entender ou entenderem que ela está sendo violentada. Nós temos há muito ainda avançar nesses 18 anos. E uma das coisas que eu queria trazer e que a deputada trouxe é a questão do homem. Nós precisamos entender que a lei Maria da Penha, ela trata sobre o homem, sim. E, de uma forma didática, a gente precisa entender que o ciclo da violência, onde todo mundo aqui já sabe, nós falamos que o ciclo da violência a gente tenta retirar através da medida protetiva esta mulher. Mas esse homem, ele vai repetir esse ciclo, gerando outros ciclos. Não é verdade? Gerando, assim, um custo para o Estado, um custo maior para toda uma gestão pública, para toda uma organização civil. e a gente precisa começar a trabalhar realmente essa conscientização. A gente precisa começar a trabalhar não só a educação dessas crianças, mas também fortalecer esse entendimento que esses grupos reflexivos precisam ter, essas organizações civis que trabalham com o homem. De alguma maneira, a gente precisa parar e pensar como também atingir. porque muitas vezes, quando nós percebemos, trabalhamos junto a esses homens, eu digo que tive oportunidade, na época da minha pesquisa e do doutorado, nós trabalhamos 200 homens e eles passaram quase dois anos em trabalho de grupos reflexivos e foi percebido que quando, no seu início, eles não aceitavam. Eles eram bons maridos, bons provedores, bons filhos, e depois, com o tempo, eles começam a perceber que eles tinham sim uma situação cultural, eles tinham sim um problema de alcoolismo, eles tinham sim algum problema de drogas, quer dizer, e o grupo foi orientando e no final desses dois anos, nós percebemos que o índice de violência contra a mulher tinha praticamente, tinha diminuído. Nós tivemos só, neste grupo de quase 200 homens, três reincidências e as três reincidências tinham sido por porte de droga, furto e roubo e não mais por violência. Então, quer dizer, existe a possibilidade? Sim, isso não é uma fala só minha, isso vem de um estudo já bem anterior que aconteceu nos Estados Unidos que nós verificamos junto à França, a colega falou da França, mas é verdade que começaram a perceber que um único agressor, ele tinha mais de um ciclo de violência com uma determinada mulher que tinha mais de uma mulher nos abrigos na França e se percebeu que era o mesmo homem. E como não parar este homem? Se para só fazendo a prisão deste homem, depois ele sai, ele repete, ou então lá mesmo dentro do sistema ele vai repetir. Bem, eu trago aqui como reflexão, já que a gente está trazendo esse debate, um debate de educação, que precisa, nós temos, eu saí, nós temos a certeza que nós precisamos começar pela educação, né? E precisamos sim fortalecer, cada vez mais, debater, cobrar dos nossos gestores públicos esse entendimento, né? Porque, querendo ou não, é uma questão de direito fundamental a questão da violência ou social que se vive frente a essas mulheres. eu teria muito mais a falar, mas nós sabemos que nós temos aí muito mais pessoas com conhecimentos que podem contribuir, mas eu queria só deixar essa sementinha, essa sementinha, deputada, da reflexão em relação a essa situação. Como a deputada falou, tem três filhos homens e se a gente não começar agora esse processo, nós vamos repetir, né? Nós vamos permitir com que esse ciclo vai continuar. nós temos sim as medidas protetivas que não estão dando efetividade. Lamentavelmente, ontem, nós perdemos aqui no Nordeste e na Bahia uma delegada, uma delegada da mulher e ela foi estrangulada pelo seu companheiro, doutora Patrícia Neves. Hoje está sendo o enterro dela, ela é uma pernambucana, mas que era delegada no interior da Bahia e ela foi estrangulada pelo seu companheiro. Então, aonde nós chegamos? Isso não deixa de ser um enfrentamento de uma autoridade. Ela é uma autoridade, uma delegada da mulher e o seu próprio companheiro agiu dessa maneira. Então, aonde nós estamos chegando? e eu só queria deixar esse ponto de reflexão e agradecer essa oportunidade e quem sabe numa próxima de tantas que doutora Patrícia faz, eu esteja sim presente, doutora Patrícia e fico à disposição. Doutora Patrícia, um beijo no coração a todas vocês, como a gente fala aqui no Nordeste, um cheiro e um abraço para todas. Muito obrigada, Anabel. Ana, estão me perguntando aqui, você é de onde do Nordeste? Pernambuco, ela falou. Eu sou de Recife, eu sou de Recife, Pernambuco, Recife. Um cheiro aí. O nosso Instituto tem um braço aqui, Penha fica em Fortaleza e o Instituto tem Fortaleza, mas nós atuamos aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco nós temos o Grupo As Penhas que eu iria falar, mas esqueci, que é o Grupo Multidisciplinar que nós temos advogados, psicólogos, agentes sociais que nós atendemos online através do Instagram e através também do nosso WhatsApp que está lá no Instagram chamado As Penhas. Nós atendemos o Brasil inteiro. Doutora Patrícia já nos ajudou em algumas situações que a gente procura, termina procurando a rede aí de atendimento, inclusive mulheres no exterior, brasileiras que estão no exterior. É um dos braços do Instituto Maria da Penha e além de trabalhar com o processo de conscientização e também com informações e educação com crianças. Nós temos o curso de defensoras e o curso de defensoras mirins também. Então, nós terminamos fazendo esse complemento que a organização civil tem como responsabilidade complementando aí o que o setor público teria que fazer. de qualquer maneira deixa eu encerrar porque senão a gente só fala. Joia, Anabel. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Encaminhamos aqui um abraço para a Maria da Penha. Leve a ela o nosso abraço, a nossa solidariedade, inclusive pelos ataques recentes que ela vem sofrendo aqui no Brasil, lamentavelmente. E, Ana, eu queria só fazer duas pinceladinhas aqui na sua fala. Você trouxe essa questão do direito fundamental. nós estamos discutindo aqui direito fundamental das mulheres, que é, sobretudo, o direito à vida. E sobre os grupos reflexivos, eu queria aqui até destacar a presença do Ian Ribeiro, que está aqui conosco, do Instituto Casa da Palavra, que também já ocupou assento aqui conosco na comissão para discutirmos sobre as questões dos grupos reflexivos, que é um dos avanços que a Lei Maria da Penha traz todo nesse arcabouço todo legal. Então, Ian, obrigada pela presença. A gente sabe que temos desafios, mas vamos fazê-los juntos aí. Parabéns pelo trabalho e por estar aqui conosco. Eu vou passar agora a palavra para para a doutora Roberta Chaves Soares. Vai fazendo a troca aqui, gente. Queria convidar para tomar assento aqui conosco à mesa a Edneia. Edneia, que é do grupo Temperando Vidas, do Taquariu, também do Circuito Girassol. Edneia, toma assento aqui conosco. Uma liderança popular importante. Vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência. E aproveitando aqui a chegada da Edneia, também queria cumprimentar aqui todas as defensoras populares que aqui presentes estão, que são fundamentais para a ampliação desse nosso processo. E agora, passando a palavra aqui para a doutora Roberta, Roberta Chaves Soares, juíza do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belo Horizonte, representando aqui a doutora Evangelina Castilho Duarte, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutora Evangelina, que inclusive é parceira aqui também da nossa comissão. Boa tarde a todas e todos. Agradeço aqui o honroso convite da deputada Ana Paula e também é uma honra estar aqui representando a desembargadora Evangelina Castilho, coordenadora da Coordenadoria de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um desafio falar para pessoas aqui tão seletas, cumprimento a todas aqui da mesa na pessoa da deputada Ana Paula. Com relação à comemoração dos 18 anos da Lei Maria da Penha, considerada a terceira melhor lei do Brasil, que na minha opinião, do mundo, que na minha opinião é a melhor lei, a gente ainda está engatinhando, embora 18 anos podemos pensar que já passamos da adolescência, estamos aí atingindo uma parte jovem, mas ainda estamos engatinhando. Estes recentes feminicídios que aconteceram, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, no dia de comemoração da Lei Maria da Penha, que a deputada Bela Gonçalves bem lembrou aqui. Agora, também tomei conhecimento do feminicídio da delegada, também lá em Pernambuco. A gente vê como nós precisamos caminhar e como nós precisamos crescer. Também trago aqui que foi uma surpresa o dado levantado pela promotora de justiça, que 40% das medidas protetivas apenas que são deferidas, do Fórum Brasileiro. Eu gostaria de que a gente avaliasse. Eu queria dizer o seguinte, eu sou juíza em uma vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher há seis anos, aqui em Belo Horizonte. E, nestes seis anos que eu estou nesta vara, eu tive conhecimento de apenas dois feminicídios de mulheres que tiveram medidas protetivas deferidas. Uma mulher, o agressor estava em situação de violência doméstica e nós não conseguimos intimá-la. E a outra, infelizmente, nós deferimos a medida, eu deferi a medida, não houve nenhum descumprimento por um ano e, de repente, esse agressor passou, compareceu na casa dela, ela começou a se envolver em outro relacionamento e, de um dia para o outro, ele apareceu e matou. Ela não teve tempo nem de noticiar esse descumprimento. O que eu quero dizer com isso? Que a medida protetiva é muito eficaz. Eu entendo que a medida protetiva salva vidas, ela traz paz e ela traz segurança. E, para nós, operadores de direito, ela é um alento. Agora, de fato, o acesso à justiça é um dificultador, principalmente de mulheres trans, de mulheres cis, de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais. nestes seis anos que eu atuo na vara de violência doméstica e familiar, eu não me lembro de ter atendido mulheres trans. A gente faz o Tribunal de Justiça por meio da comissão de voluntariado, faz a Rua dos Direitos, faz o atendimento a mulheres em situação de rua e nós vemos ali todos os dias mulheres trans, mulheres em situação de rua sofrendo violência doméstica. Mas essas mulheres realmente são... O acesso à justiça é um dificultador. Então, de fato, eu acredito que nós precisamos aqui, como a deputada falou, as políticas são importantes, principalmente nessa camada mais vulnerável, que é a camada da mulher em situação de rua, das mulheres negras. O Tribunal de Justiça, eu falo por mim e tenho certeza pelos outros três juízes aqui da comarca de Belo Horizonte, o número de medidas protetivas que nós deferimos por dia. Cada juiz é em média de oito a doze medidas protetivas por dia. Sábado, domingo e feriados, nós temos plantão. Então, todos os dias são analisados e deferidas medidas protetivas. O cumprimento e a fiscalização das medidas protetivas é muito sério por parte do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados atuantes. Então, a justiça tem sim trabalhado, mas, infelizmente, isso é muito pouco para a gente lutar contra esse patriarcado, contra esse machismo, contra essa violência que, como bem disse a deputada, é naturalizada. Então, eu vou encerrar aqui minha fala, quero ser curta e só dizer o seguinte, que a violência doméstica é realmente um fator que eu não sei o motivo que está crescendo. Violência patrimonial contra os idosos também é cometida pelo Judiciário, quem os irá punir, tem que procurar acesso à justiça, procurar entrar na justiça para poder rever seus direitos. Então, a justiça tem que estar atenta, tem que estar de mãos dadas com todos nós aqui. Acho que as mulheres unidas, juntas, nós não somos nada, mas unidas nós somos muita força. Então, agradeço e encerro aqui a minha fala. agradeço a doutora Roberta. E a doutora toca, né, gente, num ponto aqui fundamental para a gente. Primeiro, as medidas protetivas que são avanços que vieram com a lei Maria da Penha e a questão do acesso à justiça. muitas vezes, doutora, em várias audiências que nós já tivemos por aqui, a gente vê as mulheres, sobretudo, as mães de mulheres que foram vitimadas pela violência, o quanto elas clamam por essa justiça e o quanto é difícil acessar. Seja porque também é difícil, porque os caminhos não estão muito claros, porque há um desconhecimento, mas porque também a gente ainda tem muito o que melhorar dentro do próprio sistema da justiça como um todo. Então, agradeço a sua participação e agora eu quero convidar aqui para a sua contribuição a doutora Maria Luíza Santana Assunção, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ela também está na ouvidoria, né, doutora Maria? Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a mesa composta com os rostinhos bem conhecidos, porque antes da Roberta eu fui titular da 16ª vara criminal que tornou-se juizado, o 4º juizado especial de violência doméstica. Então, esse tema é muito caro, eu tenho realmente um olhar bem atento, a essa questão. Aliás, nunca abandonei a temática e agora fui surpreendida de ser eleita ouvidora adjunta do TJMG com essa temática também. O CNJ quer que a gente tenha um olhar atento a todas essas questões. Eu aproveito, deputada Ana Paula, deputada Ana Paula, deputada, deputada Bela, é, a Macaé, é maravilhosa, a todas vocês. A gente sempre estava aqui com as outras também, antecedentes a vocês, lembro muito da Marília Campos numa luta aqui, a gente tentando realmente implementar essas políticas públicas que salvam vidas, salvam as mães do Brasil, porque eles estão matando as mulheres assim e não para. Realmente tem que passar por uma reflexão, mas acima de reflexão, de uma união, de atitudes e de políticas para a gente mudar esse quadro. Infelizmente, como comemorando 18 anos da Lei Maria da Penha, estamos aqui. Como Roberta, como as que declararam aqui antes, que falaram também, a gente fica realmente assim, constrangidas e muito preocupadas com a não efetividade, sabe? A gente queria muito salvar mais e mais. Mas um dos caminhos é o não se cale. Nós temos que encorajar cada uma. Aliás, eu quero até fazer um parênteses e tem duas ex-estagiárias minhas lá da 16ª, não é? Uma é a Ana, que é assessora agora, fiquei sabendo uma felicidade danada, a gente passa pela... Um é a Ana, que é assessora de Zona Dora Bela, e a outra é a Alice. Eu fico muito feliz de elas terem convivido com essa temática e persistido, não é? E persistido, não é? Firmados os projetos de vida delas, os trabalhos, os estudos, em cima disso, de salvar pessoas, principalmente, salvar mulheres, as mães, as nossas mães mineiras, brasileiras. não é? Então, o espaço da ouvidoria é esse espaço de ouvir a sociedade, o público externo, o público interno, e, claro, trabalhar conjuntamente com a CONCIV, que é a especializada, desmarradora evangelina, muito dinâmica, Roberta, maravilhosa, os demais colegas, para a gente estar aprimorando. uma das funções da ouvidoria é ouvir, claro, ouvidoria, ouvir, e encaminhar, fazer os encaminhamentos, e, acima de tudo, colher as sugestões de aprimoramento da instituição. Então, eu estou aqui, em nome do presidente do tribunal, em nome de todo o órgão especial que escolheu o meu nome, em nome da ouvidoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para estar colocando esse novo espaço à disposição de todas as senhoras tão bem qualificadas e tão bem vivenciadas, que eu até já tive o prazer de trabalhar. Como a Roberta está na frente, eu também estive por mais de dois anos. Inclusive, quero fazer um registro que, naquela época, nos projetos que a gente tinha lá, principalmente esse Agosto Lilás, tão maravilhoso, até eu devia ter vindo com o Blaise Lilás, eu tinha até essas temáticas. Depois tem o Outubro, tem o Outubro Laranja, e nós fazíamos essas campanhas de conscientização, e a professora das dores, que até defendeu o mestrado nessa área, ela já era voluntária nesses projetos lá. Então, hoje, eu estou de volta a um espaço que tem pessoas muito empenhadas, muito valorizadas e persistentes em salvar vidas, salvar vidas de mulheres. Nós estamos, então, com esse espaço da ouvidoria à disposição. Às desembargadoras, a vocês, às defensoras maravilhosas. eu tenho um carinho com a defensoria pública, porque eu vi na prática, estou vendo ainda, como elas são árduas, defensoras, incansáveis, e as defensoras populares, que maravilha, que democratização, que exemplo, que exemplo mesmo. E dizer que, infelizmente, essa chaga, essa confusão da violência doméstica, atinge a todos nós. e não escolhe classe, não escolhe... Claro que a mulher negra, que também eu tenho prazer, tenho lá uma alegria de estar nessa luta junto, ainda estatisticamente está desfavorável. Mas, assim, é todas. Eu, como eu estive à frente, a gente notava que dá camponesa, a professora, um caso emblemático que nunca me sai da cabeça, a própria Escrivã do Ministério Público, a Lília, em memória a Lília, esse momento em memória a Lília, porque eu já tinha dado a medida protetiva, e, infelizmente, ela foi assassinada pelo ex-marido lá, com as confusões dele. E a principal testemunha foi exatamente quem a filha de 15 anos, senão a gente nunca ia estar conseguindo fazer justiça nesse caso. Então, tem que unir forças, sabe? Unir o Ministério Público. Doutora Patrícia, uma guerreira, um coração maravilhoso. A gente já esteve na frente de tantas lutas e estamos aqui de novo nessa temática. Muito obrigada pelo espaço, estou à disposição. e quero mesmo que venham sugestões. Nós queremos aprimorar e salvar vidas, tá? É nesse espaço que eu estou aqui a falar. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Luísa. É sempre uma alegria poder estar novamente com a senhora. A senhora citou ali a das dores, grande amiga, companheira, presente aqui conosco, militante também, da causa, estudiosa, defendeu agora a tese do mestrado dela, nessa pauta. E foi quem nos criou a primeira oportunidade de encontro das dores. Lá no Betânia, no aniversário, a gente teve a oportunidade de tomar um refri juntas. E, gente, a doutora Maria Luísa fala, dentre as várias questões aqui, a importância de não nos calarmos diante de todos os tipos de violência psicológica, patrimonial, sexual, física. E ela faz também aqui a menção à importância das campanhas de conscientização, que eu realmente também considero um instrumento importantíssimo para que a gente possa convocar cada vez mais a sociedade no seu conjunto todo para esse enfrentamento. E ela traz aqui a questão da importância da filha da Lilian, uma adolescente, para a questão do testemunho naquele caso do feminicídio. E aí, doutora, também destacar a nossa preocupação com os órfãos de feminicídio. Porque uma violência contra qualquer mulher, gente, atinge a todas nós. Porque se ela não é freada, se ela não se encerra, ela vai repercutir em outras. E o que acontece com cada uma de nós tem reflexo na vida de todas nós. Porque isso vai sendo reproduzido. E nós temos tramitando aqui na casa, doutora, um projeto de lei, que é o projeto de minha autoria, 3.632 de 2022, que cria política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos e às órfãs de feminicídio. Que, lamentavelmente, quando se tira a vida dessa mulher, destrói uma família e deixa crianças e deixam pessoas órfãs prematuramente nas suas famílias. Parabéns. Vamos apagar o Júlio. Você é essa uma grande iniciativa. São exatamente esse tipo de atitude, de iniciativa que vai estar salvando vidas. E restabelecendo essas dores ocultas nós tínhamos, eu acho que a Roberta deve ter dado continuidade, um projeto junto à católica, à psicologia, à pós-graduação, já eram psicólogas, exatamente num espaço de acolhimento e escuta junto ao Ministério Público, lá nessa vara, que de manhã ficavam lá, a Defensoria Pública veio com tudo, a doutora Samanta emprestou a sala também, e elas ficavam lá ouvindo as vítimas e, principalmente, as filhas das vítimas, os filhos também. Então, eu acho isso muito importante, sabe? Então, isso sendo legislado, eu fico assim numa alegria total. Vamos juntas, vamos juntas. Gente, nós estamos aqui sem o nosso sinalzinho sonoro aqui da nossa sala de audiência, porque quando nós combinar daqui é cinco minutos para cada fala, então, normalmente toca aqui a campainha e a gente já sabe que é uma hora de encerrar. Eu fiz uma plaquinha bonitinha aqui, viu? E aí, quando for dando cinco minutos aqui, eu vou mostrar, todo mundo já sabe o que está escrito, e aí as nossas contribuidoras da mesa aqui vão caminhando para o encerramento, está bom? Eu vou agora convidar para as suas considerações a nossa querida parceira, parceira mesmo de atuação, de trabalho da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, de vida, muitas vezes, de choramingos, não é, doutora Patrícia? Que a gente também vai se angustiando, tá, gente? A LIDA, nosso trabalho aqui no fronte, com essa dura realidade da violência, é algo que nos impacta também, que nos angustia, que nos faz sofrer, mas que a gente às vezes acha um colo parceiro comungando aqui para poder compartilhar isso com a gente. Então, eu queria convidar aqui a doutora Patrícia Biculque, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Patrícia. Obrigada, deputada Ana Paula. Boa tarde a todas e todos. eu quero cumprimentar na pessoa da deputada Ana Paula, a todos os integrantes aqui da mesa. Hoje a gente está acolhendo a Joana, não é isso? Que chega na função tão importante para nós de subsecretária de Política dos Direitos das Mulheres. E aí me ocorreu, Joana, eu tenho que falar rápido, porque eu tenho a apresentação também bem rapidinha, mas me ocorreu, Joana, de acolher você, desejar que você seja muito bem-vinda e falar para você que nós temos inúmeros desafios em Minas Gerais. Não tem sido fácil, mas nós, mulheres, nós, nesse espaço aqui, viu, deputada Ana Paula, deputada Macaé, deputada Bela, eu tenho me sentido muito em casa e a gente tem se abraçado, a gente tem refletido, e eu queria rapidamente agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a todas as mulheres que tanto se importam com as outras mulheres e que atuam diariamente para que a Lei Maria da Penha seja uma realidade. Preciso reconhecer o valor do Cerna, cadê as meninas do Cerna? Não é isso? Quero dar um abraço apertado na Júnia, não é isso? Cadê a minha Júnia ali? Que está sempre conosco. Quero agradecer as meninas da SUPEC, não é isso? E da SEJUSP, que fazem um trabalho maravilhoso. Quero agradecer ao TJ, viu, doutora Roberta? Já, já, eu vou falar desses dados, mas eu quero dizer na pessoa da senhora, na pessoa da desembargadora Evangelina, na alegria de rever a doutora Maria Luísa, dizer que a gente é parceiro, não é? E a gente é muito feliz, sabe, Joana, de caminhar juntas. Dizia da Defensoria Pública, minha querida Samanta, que é de ela aqui, a Samanta, que a gente está aí há dez anos, não é, Samanta, nessa luta? As meninas todas do NUDEM, que fazem um trabalho maravilhoso, a Polícia Civil, não é isso? A doutora Carolina Bechelani, a Flora aqui, Danúbia, a Kyria, sabia que Kyria está assistindo online? Kyria, um beijo para você, aê! A gente sabe que tem muitos desafios, mas a gente segue juntas. É cumprimentar a Ana Tereza, do consórcio, não é, Mulheres das Gerais, a Keila que está aí, a minha querida Aline, da Guarda Municipal, o nosso aqui, não é, o Matuzaíl, querido aí da SUPEC, que eu estou falando das meninas, mas a gente tem homens parceiros que são muito importantes. Agradecer a Arlete, do Conselho Estadual, que alegria estar aqui. Agradecer as meninas do Bem-Vinda, da Diretoria de Políticas, aqui, a Mariana, a Patrícia, está por aí também que eu vi, a Patrícia de lá, de cá, a Isabel, da OAB, que tanto faz também que a minha é conosco. Agradecer as meninas de fora, Curvelo, Diamantina. E eu pensei assim, a Anabel, do Instituto Maria da Penha, obrigada pelo carinho. Outro dia eu me empolguei, vocês sabem que empolgação é meu nome do meio, e aí fiquei sofrida. Juntei com a Ellen, a Ellen deve estar assistindo a gente também, a Ellen Perrella, minha querida, de Diamantina. E falei, a gente tem que dizer que nós, de Minas Gerais, estamos com a Maria da Penha, porque nós estamos, não é isso? A gente abraçou, não é isso? A gente ficou pensando, não é possível, não é, deputada Ana Paula, uma mulher tão importante que fez da sua dor motivo de transformação. a gente precisa dizer para ela, olha, Minas Gerais está com você, e a gente disse isso, e a gente aproveita esse momento para reiterar. Então, eu quero, e aí eu fiquei preocupada se eu estou falando o nome de todo mundo ou se eu estou falhando, aí tive uma brilhante ideia. Quero cumprimentar a todas as feministas que estão aqui, porque assim eu não erro. é isso aí, a Dinéia está aqui com a gente, não é isso? Então, se eu não citei, então, o meu muito obrigada a vocês por trabalharem, por acreditarem que a gente tem condições de mudar esse cenário, e esse cenário não é simples, mas a gente está firme. Acho que momentos como esse, deputada Macaé, para a gente renovar as nossas forças. A gente sabe que tem muito a fazer, mas a gente vai seguir aqui. A Hélia, que é de Hélia, me deu o dever de casa? Hélia me deu o dever de casa de falar um pouco sobre o trabalho do MP. E aí eu fiz uma apresentação muito numa ideia de prestar contas a vocês, não é isso? Do que eu tenho feito e do que eu ainda preciso fazer. Então, vou rapidamente passar se eu acertar, né? Será que eu estou fazendo direito? Ah, ó. Ah, então, ó, vou. Então, rapidinho, anuário de segurança pública, recentemente divulgado, muita violência. Nós, Minas Gerais, como a deputada Ana Paula mencionou, segundo lugar no ano de 2023, nós fomos também em 2022. No feminicídio tentado, nós estamos no sexto lugar. Na lesão corporal, nós estamos em terceiro lugar. E olhem só, esses dados todos não são meus, são da segurança pública e foram disponibilizados no anuário brasileiro de segurança pública que foi recentemente publicado. O que eu faço é compilar esses dados e tal recorte de Minas Gerais. Então, de fato, a gente teve um aumento, está vendo? De 9%. E aqui, doutora Roberta, é o dado que traz sobre as medidas protetivas. Olha só, esse dado diz que no Brasil foram distribuídas 663 mil e concedidas 540. Então, a taxa de deferimento é de 81,4%. No nosso estado, em Minas Gerais, a gente, a taxa de deferimento seria de 60%. O que eu apresento esse dado, doutora Roberta, para a gente também pensar? A gente sabe, não é isso? A gente está aqui para refletir o que avançamos e o que ainda vamos fazer. E esse é um dado do anuário e a gente precisa pensar. A doutora Danúbia falou comigo, doutora, esse dado aí não faz sentido. Eu falei, não, a questão é Belo Horizonte, a gente sabe, não é? Belo Horizonte tem um índice de deferimento enorme e a gente sabe que, pelo menos na minha vivência, a grande maioria das medidas são deferidas. Mas eu quero propor, sabe, doutora Roberta, doutora Maria Luísa e a nossa querida desembargadora evangelina uma análise. Vamos ver aonde está acontecendo esse indeferimento para a gente poder aprimorar. A ideia é essa. E também, as ameaças também, olha só, no Brasil, a gente tem 88 por hora, em Minas Gerais, nós temos nove registros por hora de ameaça. Nós tivemos um aumento dos crimes de... Nós tivemos um aumento da perseguição de mais de 40% e a gente teve também um aumento de 39... Vou acelerar. Está vendo? Ele inaugurou. Vou rapidinho. 39... Guarda meu papel. 39,5% de aumento na violência psicológica. Então, o que a gente precisa dizer? A gente tem muito ainda que trabalhar e refletir para mudar esse cenário. Rapidinho, o papel do MP, a ideia, na Lei Maria da Penha tem uma previsão expressa. Nós temos a obrigação de atuar extrajudicialmente para fortalecer a rede, para ampliar os serviços, para fiscalizar, para atender as mulheres e a gente também atua judicialmente em todos os processos relacionados à Lei Maria da Penha. O CAL, que foi criado em 2019 e rapidinho trazer para vocês os projetos que a gente tem. A gente tem a Central de Monitoramento, que é um projeto da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, que é a ideia de compartilhar as informações e de aprimorar esses dados. A gente tem as unidades de prevenção... Olha aí, aqui, Vênia, para você ficar... Olha para onde eu começo. Não é isso? O que é isso? Eu propus ao Dr. Jarbas, ele acolheu, nós criamos três unidades de prevenção à criminalidade, não é, Flávia? Estamos aqui, nosso representante da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade e o Ministério Público aplicou um milhão e meio em cada uma dessas unidades para criar um serviço especializado de atendimento às mulheres com a lógica da mediação de conflitos e trabalhar o homem autor de violência. A gente tem o Ian, que eu não dei beijo nele, Ian, querido, sempre um beijo em você, e a gente tem a política pública da CEAPA e a gente sabe que precisávamos criar esse espaço, é um espaço que foi pago como indutor da política pública, ele segue lá para continuar, pelo menos, o trabalho com os homens autores. A mesma coisa em Barba Sena, que também registra, o critério foi índice de feminicídio e de violência no ano de 2021. E a gente tem essa de Pouso Alegre, que é a última ainda em andamento, mas as outras duas foram mantidas e vão seguir, não é isso, Flávia, com a lógica de induzir uma política pública que é importante. A gente trabalha, todas e todas que estamos aqui, a gente trabalha em rede, sozinho, não tem resposta e nós temos um projeto que chama Articulando e Fortalecendo Rede. Todos esses municípios que estão aí nós mapeamos, nós mapeamos mais de 70, a gente tem a ideia de mapear e fortalecer a atuação em rede, não tem solução prática e fácil sozinha, mas a gente faz acontecer conhecendo a realidade. E rapidinho, para falar, vou dar um pequeno spoiler, quero convidar todas aqui, todos, para irem no Ministério Público dia 23 de agosto, que, como bem lembrou a nossa doutora Maria Luísa, é o dia estadual do feminicídio, porque foi nesse dia, no dia 23 de agosto de 2016, que Lilian Hermógenes, minha servidora, coordenadora administrativa da Promotoria de Violência Doméstica, foi vítima de feminicídio, por mais paradoxal e difícil que isso seja de dizer. E aí eu sempre falei com a deputada Macaí, eu vou encher o olho de água, porque eu me lembro direitinho, a Samanta, todo mundo que estava comigo na época, nós sofremos muito, mas nós somos muito gratas à senhora, viu? A doutora Maria nos ajudou a não, que esse crime não se tornasse perfeito, porque, não é, o autor do feminicídio é crime de mando, ele mandou matar, e se a gente não tivesse o apoio da doutora Maria Luísa, teria sido o crime perfeito, porque ele teria a guarda dos filhos, e ela nos ajudou e a gente protegeu, é um crime muito doloroso, e no dia é um projeto da Marília, que dessa comissão, que eu digo que eu tenho muita alegria dessa dor, a gente trazer um dia de reflexão, então, no dia 23 de agosto, no Ministério Público, que eu vou convidar todas, a Casa Lilian, que é o nome do espaço de acolhimento às vítimas do MP, vai fazer um ano, e eu vou apresentar uma pesquisa chamada Cenário do Feminicídio, eu, a gente sabe, em 2021, nós fomos o Estado da Federação com o maior número de feminicídios, em 2022 e 23, nós ficamos na segunda posição, falar sobre isso é doloroso, mas eu quero dar respostas, eu preciso mostrar para a sociedade como a justiça, como a polícia, as polícias, ali, eu não falei da PPVD, viu que a Demi Raiane, querida, um beijo, um reconhecimento da PPVD que tanto caminha conosco, olha o trabalho que a polícia civil, que a polícia militar, o Ministério Público e o TJ, viu, tem feito, como que a gente tem lidado com os feminicídios, aí vamos lá olhar, então, o feminicídio está presente em todo o Estado, olha só, doutora Roberta, de todas as mulheres que morreram, então, eu analisei 497 processos que se referem a 513 vítimas, apenas 12% tinham medida protetiva, então, a gente precisa fazer, como a deputada Bela falou, a gente precisa fazer a lei Maria da Penha chegar em todos os lugares, e a gente precisa ampliar esses canais, desse estudo, olha que dado, doutora Danúbia, 43% dos casos, o autor foi preso em flagrante delito, não tem essa média em nenhum outro crime, e, então, se 43% são presos, é sinal que a gente está dando as respostas, e tem mais, doutora Carolina, eu vou provar se eu conseguir acabar de ler tudo, uma parcela considerável desses autores são presos logo em seguida, então, a gente tem dado respostas, e desses, olha só, desse total, 36% foi julgado pelo tribunal do júri, eu não sei se todo mundo aqui, o processo do júri é um processo longo, então, eles foram julgados, e desses 36%, 93% foram condenados, e 90% dos casos foi reconhecido o feminicídio, o que que essa pesquisa fala, e os dados depois nós vamos ampliar mais o estudo, porque tem o recorte racial, deputada Macaé, as mulheres negras como maiores vítimas, a gente tem muito o que debater, mas mostrou para mim, e é essa a mensagem que a gente quer dar para a sociedade mineira, nós não toleramos o feminicídio, a polícia militar, a polícia civil, junto com o Ministério Público e com o TJ, tem feito um trabalho de responsabilização que a gente precisa reconhecer e mostrar para essa sociedade, e a sociedade, porque eu estou falando do Tribunal Popular do júri, quem julga é a própria sociedade, tem dado respostas, sabe, e a gente espera que essas respostas também sirvam para dizer que nós não toleramos o feminicídio, e um outro detalhe dessa pesquisa, 15% dos autores matam as mulheres e se matam em seguida, o que nos permite também refletir sobre as políticas públicas de saúde mental e todos os desafios, não é? O feminicídio é cruel, a gente tem recortes muito dolorosos, e a gente precisa de fato construir e fortalecer políticas para mudar essa realidade. Aqui, eu volto, voltei, aqui, aproveitar esse momento para reiterar o meu compromisso e o compromisso do Ministério Público com a mudança desse cenário, eu chamei a pesquisa de cenário por isso, a gente vai numa primeira tacada, mas a gente vai seguir para mudar essa realidade. Então, deputada, agradecer a sua parceria, agradecer o trabalho de todas e todos que estão aqui, convidar para o dia 23 de agosto e, de fato, vamos fortalecer as nossas parcerias e vamos trabalhar muito para mudar esse cenário. Eu acho que é possível. Muito obrigada. Agradecemos, doutora Patrícia, pela presença, pelo recorte e o detalhamento desses dados, gente, que simplesmente nos deixam assim, boquiabertos. o quanto que a violência crescente e o quanto que o Estado de Minas Gerais, Joana, a gente falava um pouquinho antes aqui da audiência, o quanto nós temos desafios ainda maiores, porque o nosso Estado figura ali nos piores índices dentro do Brasil. Doutora Patrícia, queria te perguntar, vai ser dia 23, qual o horário? Já tem horário? O evento é o dia inteiro, mas a pesquisa eu vou lançar às 13h30. 13h30, viu gente, dia 23 de agosto no Ministério Público, às 13h30. está todo mundo convidado. Gente, eu queria aqui também aproveitar a oportunidade para cumprimentar aqui os alunos e as alunas da Escola Neuza Rocha aqui de Belo Horizonte, estão aqui presentes conosco, estão participando de um serviço muito legal aqui da Assembleia, que é a visita orientada, e eu queria agradecer ao Marcos, que está ali também, servidor aqui da casa. Marcos, obrigada por sempre trazer meninos e meninas aqui para conhecer um pouquinho do parlamento, para ter essa oportunidade desse convívio, viu gente, com esta casa aqui, que é a casa do povo, que é a casa que faz política, e vocês são adolescentes, jovens, estão visitando aqui, mas olha que bacana, os meus pais visitaram a Assembleia pela primeira vez quando eu vim tomar posse aqui em 2019, já tinham mais de 60 anos de idade, passaram talvez a vida inteira sem conhecer o espaço que define sobre a vida deles na nossa sociedade mineira. Então, sejam muito bem-vindos, façam bom aproveito da oportunidade de estar aqui, vocês estão na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, esta reunião aqui é uma reunião da comissão, nós estamos realizando uma audiência pública para tratar de uma das leis mais importantes do mundo sob proteção às nossas mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Então, sejam muito bem-vindos aqui e levem consigo os aprendizados aqui dessa nossa audiência, tá bom? Quero aqui também cumprimentar as conselheiras estaduais que são aqui presentes, do Conselho Estadual das Mulheres, também representantes da rede que integra a Câmara Temática de Política para as Mulheres. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Nós sabemos que foi uma luta para a gente conseguir retomar o funcionamento desse conselho e a instauração dessa Câmara Temática. Então, sejam muito bem-vindos. Gente, a doutora Patrícia trouxe aqui muitos dados e ela fala da importância da Lei Maria da Penha chegar na ponta, chegar para todas as mulheres. e um dado do Instituto de Pesquisa Dada Senado mostra que 75% das brasileiras afirma conhecer pouco ou nada sobre a Lei Maria da Penha. Então, assim, por isso a gente precisa aproveitar esses momentos. O Agosto Lilás é um mês muito importante para a gente intensificar as ações de divulgação sobre a legislação, sensibilizar a nossa sociedade sobre a gravidade da violência e divulgar os serviços especializados. No dia 7 de agosto, doutora Patrícia, eu, com o meu atrevimento próprio, fui às ruas de Belo Horizonte para entrevistar as pessoas, perguntar para as pessoas o que elas sabiam sobre a Lei Maria da Penha. E, infelizmente, esse dado aqui foi constatado. Muitas mulheres e homens falando que não conheciam nada, que conheciam muito pouco. Quando conheciam alguma coisa, muitas delas respondiam que era alguma coisa que garantia para as mulheres um pouco mais de proteção. Algumas falaram sobre as medidas protetivas. E um homem que caminhava com a gente por um determinado percurso disse que é uma lei ineficaz porque ela não resolveu o problema da violência contra as mulheres, ela só aumentou o problema e o que deve ser alterado é o Código Penal para, de fato, punir aqueles que agridem. Em certa medida, ele faz uma colocação importante, que é o desejo de ter uma rigidez maior no Código Penal para poder punir esse agressor. Agora, que a lei não vale nada, não, porque, através da lei, a gente conseguiu, inclusive, dar para as mulheres a condição de denunciar, porque antes era mordaça, não se podia falar sobre esse assunto. vivia lá a violência, a gente tinha até aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e a mulher estava lá apanhando. Hoje, não. Hoje, qualquer um de nós, mesmo não estando no lar, a gente tem condição de acionar os serviços e denunciar. Então, não é que ela não mudou nada, ela mudou muita coisa. E o número que a gente tem, embora alto, é o que a lei Maria da Pen também garante, a condição das mulheres de denunciar. Inloco, viu, doutora Maria da Pen Doutora Patrícia? Olha aí que desafio, não é? Também quero aqui registrar a presença da nossa querida companheira, comandante da Guarda Municipal de Contagem, Anitta, estava ali, ali atrás, não é, Anitta? Seja sempre muito bem-vinda aqui. Anitta, gente, que é a primeira mulher a assumir a Guarda Municipal de Contagem, recebeu aqui também na nossa comissão um voto de congratulação por estar nos representando um município tão importante inspirando tantas guardas. Obrigada pela presença, viu, Anitta? Vamos lá, agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida também, muito parceira aqui da nossa comissão e de tantos trabalhos já, presente em várias áreas de atuação, acolher aqui a Samanta Vilarinho Melo Alves, subdefensora pública, coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública de Minas Gerais, ela que está aqui e já quero, doutora Samanta, de antemão, parabenizar pelo belíssimo trabalho, pela formação de defensoras populares, inclusive, esse ano já teve a formatura, foi um trabalho belíssimo, um número grande de mulheres que se comprometeram também com essa luta, então, parabéns pelo trabalho, é sempre uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada, obrigada, gente, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez na Assembleia, agradeço o convite da deputada Ana Paula, que é companheira de luta já há muitos e muitos anos, eu vou cumprimentar as autoridades da mesa, na sua pessoa, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, e eu gostaria também de cumprimentar todas as representantes das redes, tanto da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, como da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência de Gênero, cumprimento também as defensoras populares, queridíssimas que estão aqui, sempre atuantes, tanto formadas pelo primeiro curso como pelo segundo curso, a Edneia é uma representante que está aqui da primeira e da segunda turma, cumprimento também as conselheiras estaduais da Mulher, aqui na mesa está aqui com a gente a Arlete também, que amanhã a gente vai fazer a nossa reunião, mas hoje também já foi uma reunião estendida, como a gente votou na última reunião. Cumprimento também as minhas queridas assessoras e estagiárias voluntárias da CEDEM, Daniela Bicarle Godoy e Tainá, que estão aqui com a gente também nos assistindo. Bem, eu combinei com a Hélia, a deputada, que eu ia trazer uma visão nacional dos 18 anos. Eu atualmente estou na coordenação da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres do CUNDEJ, que o CUNDEJ é o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. E aí, dentro desse Conselho Nacional, a gente tem várias comissões temáticas e eu estou exercendo a coordenação da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres atualmente. E aí, nessa qualidade, eu estou representando o CUNDEJ em um grupo nacional que a gente está fundando o Fórum Permanente de Diálogos com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maré da Penha. Esse fórum, essa portaria do fórum, ainda não foi oficialmente publicada, mas tem diversos e diversas integrantes. Então, tem tanto das instituições como também da sociedade civil organizada. Então, a gente vai ter o CUNDEJ, temos também o CNJ, o CNMP, a COPEVID, que é a Comissão Permanente de Promotores e Promotoras de Justiça, temos também o FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízas e Juízes da Violência Doméstica e Familiar, temos também o Consórcio Lei Maré da Penha, temos a ONU Mulheres, temos a Rede Feminista de Pesquisadoras em Violência Doméstica, então, são diversos atores e atrizes e a gente tem se reunido desde março todos os meses para trabalhar em alguns grupos de trabalho. Então, o primeiro deles, que é o que levou o nosso encontro, é um grupo de trabalho para a gente tentar construir um fluxo sobre as medidas protetivas de urgência. E por que isso é tão importante? Porque esses números que a doutora Patrícia bem trouxe, dessa dificuldade de deferimento de medidas protetivas, isso acontece porque, em grande parte, a gente não tem um fluxo, não tem um procedimento, um rito procedimental único e estabelecido para todo o território nacional. A Lei Maré da Penha é uma lei maravilhosa, é uma lei preventiva, deputada, não é uma lei que veio, já dizia Maria da Penha, não é uma lei que veio para punir os homens, é uma lei que veio para impedir novas mortes de mulheres, para impedir novas violências sendo cometidas pelas mulheres, contra as mulheres. e isso está muito claro quando a gente vai saber o que são as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas são um instrumento novo, criado no ordenamento jurídico brasileiro, isso não existia antes, e a gente sustenta que veicula uma tutela jurisdicional inibitória. Então, ela vem para se prestar a inibir novos atos de violência no futuro, para prevenir direitos fundamentais. Porém, não existe um fluxo definido para esse procedimento. então cada juiz, cada juíza defere ou não ou indefere de acordo com um determinado procedimento. Então, a gente está nacionalmente tentando construir um único fluxo para esse deferimento. Eu, doutora Roberta, já falei muito, não, não estava aqui, eu já falei muito sobre a questão de Belo Horizonte, porque eu acho que o fluxo de Belo Horizonte é um fluxo que tem que ser exemplo, é um fluxo que funciona bem, que a gente construiu a muitas mãos e cabeças, então eu acho que ele poderia ser externalizado para o restante do Brasil, mas a gente ainda está discutindo isso. Não apenas esse grupo de trabalho, mas estamos discutindo também um grupo de trabalho. Criamos também um grupo de trabalho sobre a Casa da Mulher Brasileira e aí, deputada, a ideia é a gente começar a construir, viu, subsecretária Joana, é a gente começar a construir, antes da Casa da Mulher Brasileira estar ainda, oficialmente, em Belo Horizonte, é a gente começar a construir e saber quais são os problemas que aconteceram nos outros estados e a gente vai construindo juntas para sabermos onde a gente pode melhorar para aqueles problemas que já estão acontecendo em outros estados não aconteçam aqui. Então, a gente já começou a discutir também nesse grupo de trabalho da Casa da Mulher Brasileira e teve ainda um outro grupo de trabalho criado no âmbito do fórum, que é um grupo, aí a Anabel não está mais aqui com a gente, mas é um grupo de memória e verdade à Mariera Penha, porque ela sofreu muitos ataques, ela vem sofrendo muitos ataques, ela novamente está com medidas protetivas deferidas e a gente precisa também discutir as estratégias de enfrentamento a essa violência que a própria Mariera Penha voltou a sofrer. Então, são grupos de trabalho e aí no meio desses nossos trabalhos, todos os meses a gente tem se encontrado, a gente ficou sabendo e eu queria muito contar isso para vocês, de um tema repetitivo que está tramitando lá no STJ. É um tema que ele quase passou na surdina, sem a gente ficar sabendo. Então, agora a gente está divulgando isso para todo mundo, para todas e todos vocês tomarem conhecimento. É o tema repetitivo número 1249. Esse tema repetitivo ele está para dizer qual é a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência e qual é o prazo de duração. Quer dizer, a gente teve uma modificação na Lei Mariera Penha pela Lei 14.550 que ela entrou em vigor no dia 23 de abril do ano passado. Essa modificação na Lei Mariera Penha foi simplesmente, já vou finalizar, foi simplesmente a melhor de todas as modificações que a gente teve. Foi uma modificação para dizer com todas as letras que a gente não precisa mais de qualquer outra questão para pedir a medida protetiva. Então eu vou ler aqui para vocês o parágrafo 5º do artigo 19. Ele fala o seguinte, as medidas protetivas de urgência vão ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência, quer dizer, independentemente de aquele fato ser considerado um crime, independentemente do ajuizamento de ação penal ou cível, quer dizer, independentemente de ter uma outra ação de divórcio, reconhecimento de soluções não estável, guarda, visitas, alimentos, ou então uma ação penal pelo crime cometido, independente disso, independentemente da existência de inquérito policial, quer dizer, não precisa a delegacia estar investigando, a doutora Danube, não precisa estar investigando nenhum fato criminoso, e também de boletim de ocorrência. Então não precisa de boletim de ocorrência. Pode ter boletim de ocorrência? Pode ter, mas não precisa. Há um ano está nítido com todas as letras na lei expresso que não precisa. E a gente tem um outro artigo também que fala da questão do prazo, dizendo que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco de que um novo cometimento de violência aconteça. E essa é uma situação muito subjetiva que quem vai dizer é a própria mulher. É ela que vai dizer se ela ainda está se sentindo em risco ou não. Mas enfim, isso agora está escrito, está expresso na lei com todas as letras. Porém, a jurisprudência do STJ tinha divergências antes do advento da lei. Depois do advento da lei existem muitas decisões judiciais do STJ, principalmente da quinta turma, dizendo a mesma coisa que está escrito na lei, que a medida protetiva é voltada para o futuro, ela é uma tutela inibitória para inibir novas violências. Porém, a sexta turma ainda tem uma jurisprudência bem contrária ao que está na lei. E aí, essa contrariedade, essa contradição nas decisões judiciais fez com que fosse afetado, quatro processos de Minas Gerais foram afetados para julgamento da terceira sessão do STJ, que é a sessão que vai reunir ministros e ministras, tanto da quinta quanto da sexta turma. E essa afetação são todos os processos de Minas Gerais, o recurso foi todos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E aí, a ideia do Ministério Público é tentar deixar claro de uma vez por todas que é tutela inibitória e que não tem prazo, que o prazo é enquanto durar a situação de violência cometida pela mulher. É o risco, de novo, cometimento de violência, o medo que ela sente. Mas, enfim, isso está... Já começou o julgamento. O primeiro dia do julgamento foi o dia 20 de junho e o relator, o ministro Joel, ele, então, leu publicamente o voto dele. E foi um voto, gente, que, infelizmente, ele vai, se ele for considerado maioria, se ele for vencedor desse voto, ele vai simplesmente acabar com a lei Maré da Penha para a gente. Porque ele está dizendo que é cautelar, quer dizer, que não vale sozinha a medida protetiva, ela tem que ter uma outra ação, quer dizer, o oposto da lei, mas ele está dizendo isso no voto dele e está dizendo que é criminal. Então, o que acontece? O que acontece? Se a mulher não quiser que tenha uma investigação criminal e tem vários crimes que é opção da mulher se vai ter uma consequência criminal ou não. Se ela não quiser, ela vai ser obrigada a que tenha, porque, se não tiver, ela não vai ter direito à medida protetiva. Se tiver e, eventualmente, demorar muito para acontecer a investigação e acontecer uma prescrição, porque tem um prazo para que essas investigações criminais sejam feitas, se demorar muito e der a prescrição, essa mulher vai perder as medidas protetivas. Se não for um fato criminoso, se for um fato que é considerado uma violência pela Lei Mariana Penha, mas não é nitidamente um crime lá do Código Penal, por exemplo, a mulher não vai ter direito à Lei Mariana Penha, não vai ter direito a medidas protetivas de urgência. Outro caso, se lá no processo penal não tiver provas suficientes do cometimento do crime, e pode acontecer, porque lá no processo penal vigora o princípio do indúbio pró-réu, então é preciso que tenham provas que não sejam a palavra da mulher outros elementos de prova para a condenação. Então, se não tiver elementos de prova para a condenação e essa pessoa for absolvida, a mulher vai perder a medida protetiva. Então, em outras palavras, é isso que o relator do processo, desse tema repetitivo 1249, que está em tramitação na STJ, disse. E ele disse também que não pode ter medida protetiva para sempre, que isso não pode acontecer. Então, que tem que ter prazo para que essa medida seja reavaliada. E não é o que está escrito na lei. Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente descobriu esse julgamento, a gente estava reunidas para escrever o procedimento da medida. Quando a gente descobriu esse procedimento, a gente parou tudo e foi escrever uma nota técnica. Então, esse grupo grande, esse fórum, escrevemos uma nota técnica e agora a gente está levando nos gabinetes dos ministros e das ministras para explicar o nosso posicionamento, que é o mesmo posicionamento da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, que fez uma sustentação oral brilhante também. A Procuradoria da República também se sustentou oralmente. E existem várias entidades também da sociedade civil que vão ingressar com a Amicus Curi para também entrarem nesse processo, vão tentar ingressar para entrarem nesse processo também e participarem desse julgamento. Mas, então, a verdade é, a gente precisa levar isso ao conhecimento de todas as pessoas. Esse tema repetitivo, ele estava passando, batido, sem que a gente ficasse sabendo que isso estava sendo discutido. Então, é muito importante que todas nós, da rede de enfrentamento, seja do âmbito jurídico ou não, a gente tenha conhecimento e a gente se mobilize, a gente dê entrevistas, a gente vá repassando isso para que esse tipo de entendimento não seja o voto vencedor, para que o voto do relator não seja o voto vencedor e a gente consiga reverter isso na terceira sessão da STJ. E, por fim, eu queria só fazer um convite para vocês. A gente tem muitas participantes da rede aqui com a gente, inclusive também da Câmara Integrada de Políticas para Mulheres e Direitos das Mulheres, que hoje a gente trocou a nossa reunião para fazer hoje por ocasião da audiência pública. E aí eu vou convidá-las para o dia 6 de setembro. A gente vai fazer o nosso primeiro encontro de fortalecimento de rede. Esse encontro está sendo organizado tanto por nós da Defensoria Pública, da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, como também pela COPEVID, que é a Comissão Permanente de Promotoras e Promotores de Justiça, e também pelo FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízas e Juízes da Violência Doméstica. Então, pela primeira vez, a gente tem Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário querendo a mesma coisa, querendo fortalecer a rede. Esse evento vai ser no dia 6 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, lá dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para quem não conseguir ir presencialmente, a gente vai tentar que seja também transmitido virtualmente. E caso a gente consiga, eu vou divulgar o link nos nossos grupos que todas nós nos comunicamos assim. Então, muitíssimo obrigada a todas vocês. Agradecemos a doutora Samanta pela presença, pelos trabalhos e por essa informação, doutora Samanta, que nos preocupa muito. Estou trocando algumas ideias aqui com as minhas colegas aqui de lado. Olha, então, significa que a nossa lei está sob ameaça. E nada melhor e mais importante do que a mobilização para a gente poder proteger essa lei que é tão importante para todas nós, especialmente para as nossas mulheres. Eu queria aqui registrar a presença do CRP, a presença aqui conosco, através da Jennifer, que também é uma grande parceira aqui da nossa comissão, o Conselho Regional de Psicologia. Temos pessoas que estão nos acompanhando virtualmente. Eu queria aqui saudar mais uma vez doutora Kyria, que é delegada de Polícia, da Polícia Civil em Diamantina. Saudar também Isabel Lisboa, que está participando também conosco virtualmente. A Abel, que é uma das também coordenadoras da rede e que tem tanto comprometimento com essa causa. Cumprimentar aqui também a Cristiane Lara, que está no município de Itaúna. A Kate Rocha, que está no município de Santa Luzia, mandando aqui abraço para as deputadas aqui presentes, deputada Ana Paula, deputada Macaé, falando, reafirmando a necessidade de investimento para as políticas públicas e legislação por enfrentamento à violência. E também aqui registrando a presença do Grupo de Pesquisa Violência, Gênero e Saúde do Instituto Renê Rachou da Fiocruz. Obrigada, Kate, pela presença. Gente, agora nós vamos escutar a doutora Danúbia, Danúbia Helena Soares Quadros, que é delegada, chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítima de intolerância, representando a doutora Letícia Batista Cambojins Reis, que é chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e que está aqui sempre conosco, a doutora Danúbia também, nessa luta. E queria saudar aqui também a doutora Carolina, que está aqui conosco. e são mulheres que estão aí à frente desses processos na Polícia Civil, que nós sabemos também da importância da Polícia Civil e dos inúmeros desafios que tem dentro da própria Polícia Civil para garantir todo o atendimento necessário. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda, da doutora Danúbia. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, deputada, mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa com todas as companheiras de longa data. Tão bom, a gente fica num ambiente tão confortável, rostinhos tão conhecidos há mais de uma década. E a outra chegando. Bem-vinda, Joana, contem com a gente. Bom, falar um pouco sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha. Eu, praticamente, nesses 17 anos, enquanto delegada, deputada, eu trabalhei 15 anos com violência doméstica. E não tem como reconhecer o grande avanço que vem acontecendo a cada ano. Então, eu fico pensando, se não fosse a Lei Maria da Penha, as vidas das mulheres estariam sendo trocadas por cestas básicas. Então, a gente não pode... A gente tem muito o que avançar, mas a lei foi um grande avanço. É uma lei que salva vidas. A deputada falou mais cedo que, realmente, a grande maioria das vítimas de feminicídio não tem medida protetiva. isso não é só em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é em todo o país. Em cada estado, cerca de 80% ou 90% das mulheres vítimas de feminicídio não têm medida protetiva, porque não procuraram os órgãos de proteção. Então, as medidas protetivas inseridas na Lei Maria da Penha são medidas que salvam vidas. A gente avançou muito com a Lei Maria da Penha, sem dúvidas. É um marco histórico para nós, mulheres. E eu acho que o que falta principalmente para a efetividade da lei é a conscientização cada vez mais das mulheres. Essa pesquisa que foi divulgada em março, que a deputada falou, 75% das mulheres conhecem pouco a lei. A lei é 100% conhecida no Brasil, a terceira melhor do mundo. Todo mundo sabe que existe uma lei que tem o nome de uma pessoa física que foi vítima do marido por duas vezes, tentativa de feminicídio, mas não sabe do que se trata, não sabe o que tem de realmente proteção na Lei Maria da Penha. Então, cabe a nós, enquanto rede de enfrentamento, levar cada vez mais essa conscientização das mulheres, das meninas, dos meninos, das mulheres, dos homens, do que se trata a Lei Maria da Penha, das medidas protetivas. Levar o conhecimento desse agressor que não havendo o cumprimento da medida protetiva determinada, ele pode ser preso em flagrante ou preventivamente. Então, foi outro grande avanço da Lei Maria da Penha, o crime, a tipificação do descumprimento de medida protetiva. inclusive é um dos flagrantes que a gente mais faz diariamente na delegacia, o descumprimento de medida protetiva e também pedido de preventiva na delegacia. Foi outro grande avanço. E conscientizar todas as mulheres dos seus direitos, das formas de violência, principalmente da violência que não deixa marca, da violência invisível, porque muitas das vezes a mulher espera a violência física, a tentativa de feminicídio para pedir ajuda e muitas das vezes já não dá tempo, os números mostram. Então, cada vez mais conscientizar sobre a proteção dessa mulher que a Lei Maria da Penha traz. No que toca à atuação da Polícia Civil, já falando em relação a essa educação, agora, no mês de agosto, deputado, a gente retomou um projeto da Polícia Civil Educar Sem Violência, projeto de palestras nas escolas, para a gente levar essa conscientização às meninas e aos meninos sobre os direitos das mulheres, às formas de violência e sobre a igualdade, que é nada mais... É isso que a gente quer, levar a igualdade para as meninas e para os meninos e lembrando que essa educação começa em casa. Mas a Polícia Civil já está nas escolas conversando com as meninas e com os meninos sobre essa educação, sobre essa igualdade, sobre o direito das mulheres. A chefia da Polícia Civil, deputada, muito preocupada com a temática, vem cada vez mais institucionalizando e interiorizando as boas práticas. Eu posso citar aqui o projeto da Frida, que foi institucionalizado esse ano, agora, no mês de março, pela chefia da Polícia Civil. Então, em pouco tempo, em todo o Estado, haverá esse projeto do Frida. Foi disponibilizado para todas as DEANs, o aparelho telefônico. Então, com esse grande avanço, que não vai ficar agora só em Manhoaçu, foi institucionalizado pela chefia da Polícia Civil. O projeto Dialogar, também, que é um projeto da Polícia Civil, que agora está todo mundo com esse olhar para grupos reflexivos. A Lei Maria da AP introduziu como possibilidade de medida protetiva que, em Minas Gerais, a gente já tem esse projeto desde 2010 e está cada vez mais sendo modernizado, atualizado. a chefia da Polícia Civil vai interiorizar, expandir esse projeto para o interior, para as DEANs. Claro que sempre tendo a mulher como foco, a proteção da mulher, mas não esquecendo do olhar para o agressor, porque, senão, ele vai apenas mudar de casa. Nacionalmente falando, esses grupos reflexivos são uma preocupação de todas as DEANs, de todos os Estados. A gente participa de eventos em todo o Brasil e todo mundo agora quer falar sobre isso, quer cuidar do agressor também, porque a gente tem que ter esse olhar para aquele que pratica essa agressão. E a gente também gostaria de divulgar aqui, deputada, a gente até trouxe uns exemplares, visando a padronização dos procedimentos das DEANs, que, principalmente, aqui da Casa, aqui de Belo Horizonte, a chefia da Polícia Civil divulgou esse guia de atendimento para a gente padronizar o atendimento das mulheres nas especializadas no interior e também nas delegacias que não são especializadas, para esse atendimento, acolhimento, para que ele seja padronizado em todo o Estado. Então, eu quero reforçar aqui o compromisso da Polícia Civil na... Vou dar, vou divulgar. Tem vários exemplares aqui. Quero reafirmar o compromisso da Polícia Civil no combate à violência doméstica e na prevenção dessa violência, cada vez mais participando e promovendo eventos de conscientização para que a gente não tenha que divulgar, cada dia, praticamente todos os dias, a gente divulga casos de prisão, de tentativa, de feminicídio, de violência doméstica, violência psicológica. O nosso foco é diminuir cada vez mais através da prevenção. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Danúbia, pelas informações. Gente, também divulgar aqui todos os trabalhos que estão sendo feitos pela Polícia Civil. Destacar que nós temos acompanhado de perto o trabalho da doutora Letícia. a gente sabe que existem desafios estruturais enormes, gigantescos, da Polícia Civil, para que se tenha a estrutura necessária para esse atendimento, mas a gente tem visto esforços. Então, esse material é um retrato disso. E a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher também visitou recentemente, numa visita técnica, a delegacia... A chefia da polícia. A chefia da polícia. A gente conseguiu, não é, doutora Patrícia? Ali, alguns compromissos que nós entendemos ser muito importantes para os desafios que nós temos aqui em busca à proteção das mulheres. Então, muito obrigada por representar aqui a Polícia Civil. Vamos agora passar para as colocações da Aline Oliveira do Santo Silva, que é subinspetora da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, representando aqui o Júlio César Pereira de Freitas, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte do Agrupamento de Proteção à Mulher, Guardiã Maria da Penha. Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimentando a Ana Paula, eu cumprimento toda a mesa, muitas pessoas aqui que a gente já tem o costume de conversar dia a dia, e já pedindo desculpas em nome do comandante que está em Recife participando do 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por isso não está aqui. Mas falar sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha, às vésperas de completar 21 anos de existência da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, é dizer que ainda estamos engatinhando ainda na política pública de prevenção à violência contra mulheres e meninas. O Grupamento de Proteção à Mulher e Guardiã Maria da Penha completou um ano, agora em maio, e o nosso principal desafio é exatamente esses 88% de mulheres que morreram sem conhecer a Lei Maria da Penha, sem serem inseridas na rede de proteção às mulheres. Mulheres que não tiveram acesso a medidas protetivas de urgência por desconhecimento de seus direitos e garantias. Então, o principal foco da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte são as campanhas educativas de prevenção à violência nos locais em que não são especializados. E no nosso entendimento, e isso vem sendo discutido com toda a rede, mas em especial com a saúde, que é utilizar desses espaços onde as mulheres transitam, mulheres em situação de violência, que elas buscam especialmente o atendimento médico, todavia, não em decorrência da violência, mas provocada por ela, e que essas mulheres sejam acolhidas acolhidas e encaminhadas para essa rede especializada de atendimento à mulher. Então, esse é o principal desafio nosso, conseguir acessar esses 88% de mulheres, é um desafio muito grande, não é um trabalho que vai ser feito única e exclusivamente por uma instituição, e penso eu que tanto Belo Horizonte quanto Minas Gerais têm avançado nessa intenção de criar uma rede, fortalecer uma rede que de fato seja uma rede de proteção a essas mulheres. Então, esse é o nosso principal desafio, essa é a contribuição da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, como eu disse, pouco mais de um ano, mas o que nós temos de lema lá é que se eu conseguir salvar uma única mulher por dia, já foi suficiente para a gente, isso já nos deixa muito agraciados, muito agradecidos, muito felizes, em que pese a gente sabe que a violência é muito mais do que isso, todavia, se eu consigo salvar uma vida por dia, e aí com a ajuda de parceiras como a Mariana, a Ana Tereza, a doutora Patrícia Abicu, que eu sempre estou chorando lá com ela com alguma coisa, então, é isso, dizer que este grupo aqui tem muito trabalho, nós temos muitos desafios, e que esses desafios permeiam a gente não aceitar nenhum tipo de violência, e como no início a Ana Bela, que disse sobre o Instituto Maria da Penha, novamente dizer que estamos com ela, e esse estamos com ela, estamos de verdade, cada uma de nós, e sempre se solidarizar com a violência da outra, estarmos juntas e uma mulher fortalecendo a outra, então, mais uma vez, muito obrigada, deputada Ana Paula, por essa oportunidade, por estar aqui, e por trazer para esta casa discussões tão importantes, e principalmente trazer mulheres tão engajadas como as que estão aqui, que eu tenho a honra de sentar a mesa junto com elas, muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Gente, de fato, quero agradecer, viu, Aline, muito a sua presença aqui, dizer que, de fato, nós estamos numa tarde aqui muito emblemática, com mulheres altamente comprometidas e engajadas com essa luta, mulheres e homens. E a doutora... A doutora Danúbia falou assim do conforto, doutora Danúbia, da gente estar aqui, não conforto com a realidade, mas de estarmos aqui num ambiente onde é esse ambiente que nos impulsiona a cada vez mais, mesmo diante dos inúmeros desafios que nós temos, lutar pela proteção das nossas mulheres. Eu vou convidar agora para as suas colocações a doutora Isabel Araújo Rodrigues, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da OAB Minas Gerais e coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, deputada Ana Paula. e na sua pessoa eu quero cumprimentar todas as outras pessoas que estão aqui nesta mesa hoje, uma mesa que traz toda a potência de identificação do empenho que o Estado de Minas Gerais tem para o enfrentamento à violência contra a mulher de modo geral, mas o enfrentamento à violência doméstica em especial. nesse momento eu estou à frente junto com outras duas companheiras, eu estou à frente da coordenação da Rede Estadual de Enfrentamento e tenho também trabalhado como representação da OAB nesta pauta. E eu quero dizer aqui para vocês sobre alguns apontamentos que foram feitos pelas pessoas que me antecederam. E aí, antes de mais nada, eu quero trazer aqui uma fala da deputada Bela que disse o seguinte, quando há um feminicídio é porque toda a rede falhou. Vou além. Quando há um feminicídio toda a sociedade falhou. toda a sociedade. Porque não existe política pública sem que haja a movimentação de toda a sociedade. E aí, deputada, essa audiência pública é a expressão da participação popular nos debates. E isto é muito, muito importante. no início, nós fomos alertados sobre ser um ano eleitoral. Sim, em ano eleitoral, pensem que políticas públicas vêm através de seus candidatos, de suas candidatas. Então, é por isso a importância de que cada um tenha o zelo nessa escolha. Porque nenhuma das políticas públicas aqui representadas seja a guarda municipal especializada, seja a polícia civil especializada, polícia militar também com trabalho especializado, todas as instituições especializando suas atuações. Isto só acontece porque a nossa sociedade está se manifestando na necessidade de especialização. E aí, eu vou complementar a fala da doutora Danúbia para apontar que a polícia civil de Minas Gerais tem um núcleo específico de investigação, de feminicídio. E essa especialização aponta o quanto nós estamos engajados neste trabalho de identificação dos responsáveis por estes feminicídios. deputados. O nosso tema aqui hoje, deputada, é o tema talvez mais importante, porque para que a sociedade participe do debate, a sociedade precisa ser educada a conhecer os seus direitos e os seus deveres. O enfrentamento a qualquer forma de violência só vai acontecer de forma eficaz quando realizado dentro das escolas. Não há um outro caminho que não seja a inclusão destes debates para jovens, para crianças e jovens nas escolas. A OAB de Minas, nesse sentido, tem um trabalho, assim como a Polícia Civil tem este trabalho em parceria, muitas vezes, o Tribunal de Justiça, através da Concive, a OAB realiza o trabalho de levar a educação com as aulas de Maria da Penha vai à escola. E esse é um trabalho específico para esta temática, porque a escola, e aí eu digo para a GCM e a Aline, a escola é um dos pontos de maior identificação da violência doméstica, porque lá estão as crianças que participam da violência doméstica, que assistem à violência doméstica, que muitas vezes são alvo da violência doméstica. Os crimes contra crianças e adolescentes, em especial, a violência sexual acontece dentro do ambiente familiar. E isto é muito grave. E também precisamos ter o olhar para as meninas que são atendidas e estão protegidas pela Lei Maria da Penha e o nosso debate ainda engatinha em relação a elas, engatinha em relação às mulheres trans. a dificuldade de acesso às mulheres que estão nos meios rurais. Há tanto a caminhar, há tanto, mas ainda assim, não podemos deixar de desmerecer aquela caminhada que já foi realizada e o empenho de cada uma dessas instituições que aqui estão, todas elas, todas elas com representatividade na rede estadual. A rede estadual que tem reunião mensal toda primeira quarta-feira do mês, nós nos reunimos e é uma reunião aberta para que todas as pessoas interessadas possam vir participar do debate, trazer sua contribuição e elaborar e construir juntas as políticas para as mulheres. O nosso trabalho é o trabalho de orientação. A OAB disponibiliza duas cartilhas, essa em especial, voltada bem especificamente para a violência psicológica e em relação às violências desembargadoras que não deixam marcas físicas, o pedido especial olhar pelas violências psicológicas e patrimoniais. porque elas não deixam marca. A polícia civil não consegue fazer um exame de corpo delito na violência patrimonial, não é assim que se dá a prova e nós precisamos sim enfrentar esse tema. Quero convidar a todas aqui em Serrano, deputada, a rede de enfrentamento realizará no dia 23 de agosto o seminário da rede de enfrentamento será realizado lá na sede do Conselho de Psicologia um grande parceiro da rede de enfrentamento a partir de duas horas da tarde todas estão convidadas também a participar e quero também aproveitar para convidar a todas a participar da terceira jornada Maria da Penha que a OAB vai realizar no dia 30 de agosto na sede da OAB lá no bairro Cruzeiro aqui em Belo Horizonte também todas convidadas a participar é essa minha contribuição e o agradecimento pela abertura desse debate é só a educação que vai nos garantir vida e todas nos queremos sempre vivas muito bem doutora Isabel trazendo aqui tantas informações também convites para as atividades e lembrando um trabalho institucional muito importante que nós fazemos aqui na casa que é o Sempre Vivas que é a discussão do 8 de março e a gente institucionalmente trabalha aqui todos os anos o projeto Sempre Vivas e que inclusive doutora Isabel na sua fala eu fui me lembrando muito de um dos dos lemas que a gente definiu em uma das edições do Sempre Vivas que foi viver é muito mais que sobreviver porque as mulheres elas andam sobrevivendo e a gente precisa garantir que as mulheres tenham direito a uma vida plena uma vida digna e vida livre de violência então muito obrigada também por toda a sua participação eu queria convidar a gente pedir desculpas e convidar para tomar assento à mesa aqui a tenente Raiane Rocha subcomandante da primeira companhia de polícia independente de prevenção à violência doméstica tomar assento aqui conosco daqui a pouco eu vou abrir a palavra eu vou convidar agora para suas colocações a Ana Tereza Ana Tereza Caetano Martins dos Santos que é superintendente do consórcio regional de promoção da cidadania Mulheres das Gerais tem uma apresentação dela a gente está aí Ana Tereza recém-empoçada não é Ana? recém-empoçada quatro meses isso boa tarde a todas e a todos eu sou a Ana Tereza superintendente do consórcio Mulheres das Gerais eu cumprimento essa mesa maravilhosa na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira deputada muito obrigada pelo convite de participar dessa audiência poder falar um pouquinho nessa para discutir essa realidade tão importante e dura que a gente enfrenta mas também pensar estratégias efetivas de enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres especialmente nesse mês em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos de vigência eu participo dessa audiência afetada por dois sentimentos distintos o primeiro é o de celebrar essa importante conquista que é a Lei Maria da Penha e tudo que desencadeou a partir da sua instituição o segundo é de preocupação pois a fazemos impactados pelo efeito dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023 já foi trazido aqui na fala da doutora Patrícia os dados mas eu também vou abordar um pouquinho adiante sobre o consórcio Mulheres das Gerais é o lugar que eu falo então o consórcio constituiu em 2008 através de uma parceria entre o Ministério das Cidades a Universidade de Colômbia do Canadá e a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres à época a Lei Maria da Penha estava vigendo há dois anos e os municípios que fizeram parte da Constituição já tinham uma política institucional e também centros de referências destinados a nos atender que eram os municípios de Belo Horizonte Betim Contagem e Sabará atualmente nós temos esses dois municípios Divinópolis Itabira Lagoa Santa Nova Lima Nova Serrana Raposos Ribeirão das Neves Sabará e Santa Luzia com o objetivo de planejar fomentar implementar ações e programas consorciados e compartilhados que tenham um caráter emancipatório e inclusivo de forma colaborativa e sustentável para a prevenção e enfrentamento de todas as violências contra a mulher zelando pela plena aplicação da Lei Maria da Penha O consórcio conta com uma política com um recorte muito específico nós temos uma política de abrigamento de mulheres vítimas de violência doméstica com risco de morte ou seja quando chega até a gente é porque não tem mais jeito essas mulheres já viram a morte de perto nós fazemos o acolhimento dessas mulheres com seus filhos durante um tempo determinado exatamente para garantir a vida e abrir o caminho para romper com a fase mais radical do ciclo de violência ela fica em um local sigiloso enquanto nós organizamos junto com os municípios consorciados a saída dela para um lugar seguro longe do agressor e esse é o único consórcio no Brasil com essas características então assim vejam só a importância dele principalmente num momento em que Minas Gerais é o segundo estado do país onde mais mulheres foram mortas por feminicídio em 2023 os dados estão aqui demonstrados e assim é desesperador cresceram todas as formas de violência contra as mulheres os índices são alarmantes observando os gráficos é possível a gente verificar o aumento de 2022 para 2023 tanto do feminicídio quanto da sua tentativa e nesse segundo gráfico aqui também tem os dados de violência doméstica em Minas Gerais todos os dados cresceram tanto as violências psicológicas a perseguição ameaça lesão corporal dolosa os acionamentos da polícia militar aumentaram significativamente foram 69.259 pedidos de ajuda foram concedidas 37.357 medidas protetivas de urgência 63,6 68,6% das mulheres são negras e com idade entre 18 e 44 anos e assim eu queria que vocês observassem esses dois gráficos esse e o próximo porque o local onde ocorrem os feminicídios é onde nós deveríamos estar seguras em paz tranquilas 64,3% dos casos ocorrem nas residências e pelo companheiro que deveria ser a pessoa de confiança de partilhar a vida o pai dos filhos mas é ele que é o agressor essas mulheres elas não têm para onde ir então elas precisam imediatamente se desligar dos seus vínculos familiares e daí que vem a importância da nossa política de abrigamento nessa fase crítica porque ela é muito mais do que uma simples casa ela é um refúgio é um local seguro para essas mulheres para a gente garantir a continuidade da vida delas só que manter um abrigo como esse não é fácil os municípios consorciados eles têm se fortalecido através das redes de proteção têm atendimento às mulheres têm políticas públicas sendo desenvolvidas e mesmo assim eles mantêm o consórcio e por que eles mantêm o consórcio porque é um braço desses municípios ele compõe a rede de proteção de cada um dos municípios consorciados o município sozinho ele tem muita dificuldade para custear um abrigamento e por isso que eles não abrem mão por isso ele é tão necessário para unir para fortalecer a rede e dividir também o investimento e aí qual que é a questão óbvia que eu queria trazer aqui para essa audiência pública e que eu penso que a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental que a existência do consórcio ela tem uma relação com uma necessidade latente que é proteger a vida das mulheres mas também tem uma questão orçamentária porque assim é preciso investimento é preciso orçamento público em todos os níveis de governo e eu queria aproveitar esse momento também inclusive esse momento de eleições municipais para a gente garantir que essa necessidade urgente entre nos orçamentos públicos seja para garantir proteção mas também para garantir programas públicos de geração emprego e renda para as mulheres porque esse sim é um ponto estruturante para a superação de ciclos de violência eu chamo atenção também porque o estado de Minas Gerais possui 853 municípios e o consórcio é composto só por 12 então de um cinturão metropolitano onde as redes são relativamente bem desenvolvidas só que se a gente for pensar municípios mais distantes de Minas imagina como que é difícil para esses municípios então eu acho que uma proposta interessante seria que a Assembleia incentivar esses outros municípios a constituir consórcios municipais para o fortalecimento e atendimento dessas mulheres porque são principalmente em áreas de maior vulnerabilidade que não tem uma rede minimamente estruturada e que não tem investimento direito e assim eu encerro minha fala também falando que o ideal seria que o consórcio não fosse necessário porque aí sim nós teríamos uma rede muito fortalecida uma sociedade consciente da equidade de gênero livre de todas as formas de violência contra a mulher mas por enquanto o consórcio é uma alternativa de aplicação da lei Maria da Penha com o fortalecimento e a proteção eu queria reforçar a pertinência dessa audiência pública e chamar a atenção para essa urgência essa necessidade de combater a violência contra as mulheres que tira vidas que tira sonhos e desestrutura as famílias para que ela ganhe concretude também nos orçamentos públicos para investimento em políticas de prevenção e proteção é isso muito obrigada muito bom Ana Tereza obrigada aqui pela presença a Ana traz aqui algumas tarefas não é Ana deixa aqui na nossa audiência alguns desafios para que a comissão e para que a Assembleia de uma forma geral possa ajudar a fortalecer o consórcio já fica aqui acolhida a nossa parceria os nossos desafios mas gente é incrível a gente está aqui falando de números e os números a cada gráfico que vai sendo apresentado aqueles são mais absurdos uns do que os outros e a gente sempre tem que lembrar que esses números são vidas são mulheres que estão sendo mortas e aí a Ana traz o dado de que 63% dos feminicídios aconteceu naquele espaço gente no lar que deveria ser o espaço mais seguro para nós mulheres ele no entanto é o espaço mais inseguro para meninas e mulheres é muito triste a gente ter essa constatação eu fiz uma continha aqui rápida se fosse os homens iam falar que era conta de padaria de faz lá no papel eu fiz uma continha breve aqui se a gente pegar os 83 183 feminicídios constatados em 2023 o dado mostra que 63% acontece dentro da casa dentro do lar então nós estamos falando de 115 115 115 feminicídios que aconteceram dentro dos lados gente isso é um absurdo a gente não pode tolerar por isso que nós vamos trabalhar muito com essa campanha feminicídio zero nós vamos distribuir esse material aqui para a gente fazer uma foto e postar do nosso grito do nosso grito de basta basta de matar a nós basta de matar as nossas mulheres e basta de termos um lar que é um lar violento contra nós obrigada eu queria convidar agora a tenente Raiane que está aqui do meu lado tenente Raiane Rocha para as suas colocações boa tarde a todos e todas eu cumprimento a todos os presentes aqui principalmente as autoridades aqui da mesa na pessoa da deputada Ana Paula muito obrigada pelo convite eu sou da companhia de prevenção à violência doméstica a polícia militar ela trabalha com um protocolo específico de atendimento à violência contra mulheres esse protocolo ele foi criado praticamente junto com a lei Maria da Penha então ele está chegando também nos seus 18 anos de criação e da mesma forma que a lei Maria da Penha ela vai avançando o nosso protocolo também é revisto de tempos em tempos para a gente conseguir alcançar as mulheres que sofrem violência dentro dos lares e conseguir prevenir e quebrar o ciclo de violência e quebrar o ciclo de violência agora então nosso protocolo conforme eu falei surgiu junto com a lei Maria da Penha e o principal desafio para a gente é justamente quando é noticiado um caso de feminicídio em que essa vítima nunca registrou qualquer boletim de ocorrência antes desse fato mais grave então a gente não consegue chegar até essa vítima e a gente a gente é todo mundo a gente é a rede de enfrentamento à violência doméstica nós trabalhamos conjuntamente então a polícia militar ela trabalha até com uma folha um papel A4 com o nomezinho de cada órgão que atua com o endereço com o telefone para a gente encaminhar essa vítima para o atendimento e a vítima conseguir quebrar esse ciclo sair daquela situação de violência doméstica que ela está vivenciando e o nosso desafio é justamente isso porque que essa vítima nunca denunciou nunca denunciou aquela agressão e esse fato nos impossibilita de salvar essa vida e é o nosso maior problema em relação a isso então a polícia militar ela trabalha com um protocolo que atua em duas frentes a primeira frente é aquela acionada quando a vítima liga no 190 a vítima ou o vizinho conforme a gente falou briga de marido e mulher todo mundo tem que meter a colher então o vizinho ou a própria vítima denunciou a polícia militar vai até o local para registrar o boletim de ocorrência mas as companhias de prevenção à violência doméstica as patrulhas de prevenção à violência doméstica elas vão ler esses boletins registrados para tentar ir até aquela vítima e fornecer para ela um atendimento especializado um atendimento que consiste em várias visitas tanto para ela quanto para o agressor para orientar sobre a lei Maria da Penha conforme a colega falou a colega da guarda municipal é muito importante a vítima ela ter conhecimento ela ser orientada sobre os direitos dela e muitas vezes ela não sabe então o nosso trabalho é um trabalho preventivo é um trabalho que atua diretamente com as vítimas mas atua também em palestras a gente realiza palestras nas empresas nas escolas inclusive para mostrar para as pessoas como é importante a sociedade se movimentar e atuar diretamente sobre esses aspectos até porque isso trata de um fenômeno social a gente está falando da lei Maria da Penha a gente fala da prevenção à violência doméstica mas a gente tem que atuar na violência contra as mulheres de forma geral que a violência contra as mulheres ela não acontece só no âmbito doméstico ela acontece também no ambiente de trabalho ela acontece em diversas frentes então nós vamos trabalhar cada vez mais eu gostaria até aproveitar a oportunidade para agradecer a estreita relação aqui com o Ministério Público com o Poder Judiciário com a as assistências que existem principalmente em Belo Horizonte que a primeira companhia trabalha diretamente em Belo Horizonte no entanto nós temos a segunda e a terceira também na região metropolitana mas eu gostaria de fazer esse agradecimento especial para a rede atuante aqui em Belo Horizonte a rede do Bem Vinda a rede social a rede da prefeitura e nós nos colocamos sempre à disposição o nosso trabalho vai avançando a cada dia é um trabalho conjunto e com certeza aos poucos de grão em grão nós vamos conseguir alcançar um estado brasileiro fala assim do país como um todo em que a mulher seja forte que a mulher seja independente que a mulher consiga trabalhar em prol dos seus próprios direitos e acima de tudo que ela seja respeitada obrigada muito obrigada tenente Rayane e na sua pessoa que eu cumprimento toda a polícia militar que também tem feito esforços para a gente poder enfrentar essa dura realidade do fenômeno da violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres e dizer gente que eu tenho tenente uma alegria grande dessa caminhada como deputada estadual presidente aqui da comissão já no segundo mandato segundo bienio de ter conseguido com o nosso trabalho com os recursos de emenda parlamentar fortalecer vários grupos da sociedade civil mas também várias instituições como a polícia civil por exemplo com as viaturas que a gente já conseguiu entregar mas especialmente de todo esse trabalho é uma alegria de ter conseguido no município de João Molevade contribuir para a instalação da PPVD porque precisa de toda uma estrutura para que ela possa funcionar e foi com os recursos de emenda parlamentar do nosso mandato que se instaurou lá no município de João Molevade a companhia uma das unidades da PPVD para atender essas mulheres então a gente ficou muito feliz de também ver concretude nessa ação que vai proteger as nossas mulheres e trabalhar para diminuir a reincidência porque o trabalho da PPVD além de proteger a mulher também trabalha para que o homem não se reincida no crime então obrigada viu gente agora nós vamos passar aqui para uma contribuição mostrando também trazendo aqui para a gente exemplos de como que a gente pode atuar na sociedade civil para o enfrentamento às violências eu queria convidar aqui para sua contribuição a Edneia Aparecida de Souza que está aqui representando o Circuito Geração já está ali na mesa obrigada deputada eu quero cumprimentar essas potentes mulheres que estão aqui estou muito honrada de estar nessa mesa representando o Circuito Geração nosso fórum com essas mulheres tão potentes com essa rede tão potente aqui e quero cumprimentar essas mulheres através da deputada a qual eu agradeço o convite nós ficamos muito honradas de estar participando de poder vir contribuir e aí eu queria deixar algumas considerações primeira delas o tempo é curto e muita gente primeira delas é de fato exaltar a importância desta lei eu sou de um tempo em que eu sofri violência doméstica e a gente não tinha para onde correr ou a gente corria por conta própria ou a gente morria ali ninguém nem dava importância não era nem notícia não tinha isso não existia isso então a gente participou da construção de todos esses direitos aí que hoje a gente vê coroados nessas leis como a lei da Maria da Penha a lei Maria da Penha extremamente importante ela então assim não há que se falar que ela não funciona ela funciona assim o que a gente precisa fazer garantir as outras coisas que vão fortalecer o direito e de fato a proteção da vida das mulheres ali e aí eu vou falar o que eu considero esses direitos bom eu participei eu tive a honra de participar de dois cursos muito potentes um que foi oferecido pela defensoria pública as defensoras populares de direito das mulheres aprendi demais da conta e um segundo que a gente fez no ministério público também extremamente potente e que assim me ampliou enormemente os horizontes para compreender essa sociedade em que eu vivo e no que que a gente estava sendo no que que a vida da gente estava ameaçada ali então todas as vezes eu falo que assim eu tenho muito orgulho de dizer que nós fomos as pessoas que provocaram no município de Belo Horizonte por exemplo a construção da lei do Morada Segura em parceria com uma com uma vereadora que estava participando do curso com a gente ela estava dando aula a Áurea Carolina e a gente estava discutindo exatamente a proteção da vida das mulheres depois que ela vai procurar a ajuda lá no abrigo porque ela já foi ameaçada no local que ela estava e ela chega nesse abrigo e depois que ela passou por ele ela é simplesmente abandonada pelo Estado olha onde está nosso problema o nosso problema está exatamente nós não podemos ter políticas que vai até um determinado ponto e abandona as mulheres essa política ela tem que ter consequência ela tem que ter segmento e o tempo todo a gente está falando aqui do colar metropolitano de 12 cidades que tem condição de proteger a vida das mulheres e a gente sabe que temos um Estado imenso do tamanho no Brasil em que as mulheres são abandonadas que nem polícia tem que nem polícia tem então o nosso problema gestão do dinheiro público gente é o dinheiro é o dinheiro é o dinheiro as mulheres precisam conhecer o orçamento e o orçamento precisa saber que ele tem que viabilizar a vida das mulheres em especial essas mulheres pobres periféricas pretas que estão morrendo porque não tem para onde ir depois que passa pela casa precisa voltar para a casa do agressor ou ir para o interior do Estado onde ela não é acompanhada e essa mulher não vira nem essas estatísticas que a gente viu aqui esse negócio é muito sério o Estado precisa se responsabilizar com o orçamento com o orçamento com o dinheiro com a execução das políticas públicas com o dinheiro com o dinheiro porque uma mulher que não tem profissão uma mulher que não pode sair de casa porque foi impedida ela sofreu violência patrimonial mas como ela não tem herança ela não tem dinheiro ela não tem casa ela não tem nada ela foi impedida de estudar de sair na rua de aprender a ler escrever nós estamos falando de mulher que não sabe ler o ônibus para pegar para vir no centro vamos falar a verdade vamos falar a verdade as políticas tem que atender essas mulheres quando atender essas mulheres e proteger a vida delas todas as outras estarão protegidas todas as outras estarão protegidas então esse momento aqui é extremamente importante para que a gente traga essa visão do que é mesmo que a gente está precisando lá onde o bicho pega para que estas políticas cheguem na gente do tamanho que elas precisam e atenda de fato quem está sofrendo essa violência e morrendo todos os dias agradeço em nome do fórum essa oportunidade e quero encerrar com um convite nós anotamos todos os convites que foram feitos mas o fórum circuito girassol que está aí na construção e queremos ser queremos compor não queremos ser nós queremos compor a voz a voz das mulheres da cidade de Belo Horizonte no enfrentamento à violência de gênero de gênero a enfrentamento à violência doméstica nós queremos que essa discussão seja popularizada lá na favela lá na favela para que todo mundo saiba para que todo mundo possa cobrar o seu direito no dia 31 nós vamos realizar um evento uma manifestação lá na Praça 7 o evento vai ser de 9 às 13 horas e estão todas convidadas vamos com a gente porque a nossa voz é única a nossa voz é única e nós lá na favela vamos ser fortalecidas quando a gente estiver caminhando todo mundo junto no mesmo sentido buscando aí a construção dessas políticas muito obrigado pelo espaço feminicídio zero no estado de Minas Gerais orçamento para as políticas muito obrigada obrigada Edneia pela sua presença aqui conosco e destacar a gente que mesmo diante das nossas dificuldades a gente sempre tem uma forte rede de solidariedade entre nós e a Edneia também participa de uma rede de solidariedade no Taquariu que é um projeto temperando vidas que é um projeto de mulheres que fazem tempero tempero mesmo de comida e vendem para arrecadar recurso para subsidiar e atendimento a várias mulheres que são vítimas de violência doméstica então também parabenizar aqui pelo temperando vidas e recomendo que vocês possam comprar porque o tempero é bom de verdade agora nós vamos ouvir a Arlete Arlete Alves de Almeida ela que é conselheira estadual da mulher e associada do movimento Graal no Brasil quero aqui ouvir a Arlete que está aqui representando o conselho e aproveitar a presença da Arlete para a gente poder também destacar e aproveitando aqui a presença da Joana que é também representante aqui do estado de Minas Gerais o Matuzaio também a importância dos conselhos de políticas públicas lamentavelmente o conselho estadual de política para as mulheres ficou quatro anos sem funcionar quatro anos nesse estado que já liderou o ranking de feminicídio que hoje ocupa o segundo lugar falava isso com a Joana um pouquinho atrás aqui e aí Arlete é muito importante a sua presença porque sem o controle social para organizar fiscalizar as políticas públicas a gente também vai ter muitas dificuldades de avançar então com muita alegria a gente recebe aqui representando esse conselho gente cuja comissão em defesa dos direitos da mulher lutou muito junto com o Ministério Público com a Defensoria com a Polícia Militar com a Polícia Civil para que ele pudesse ser restabelecido então eis aqui a sua voz para falar para a gente aí do conselho quero cumprimentar todo mundo mas nessa mesa eu quero destacar esse empenho e esse esforço da deputada Ana Paula que tem ressoado no interior outra voz também que ressoa muito por onde a gente anda é da doutora Patrícia quando a gente fala doutora Patrícia eu conheço eu falo então eu nem preciso apresentar então é disso que eu estou falando é dessas vozes que se fazem aqui na capital e que nós que estamos aqui que somos do interior o nosso papel de juntar nos juntar com vocês é depois espalhar porque a nossa função é espalhar pelo interior e eu ouvi aqui todas que disseram aí das estatísticas e eu fico pensando assim ai se soubesse daquilo que não está ali porque as escutas dos movimentos sociais não estão nas estatísticas e é essa escuta que nós fazemos e nós não temos como mudar isso se não for por meio das políticas públicas então quando a Ana tão querida nos acolhe e cria essas oportunidades de estarmos aqui eu quero pegar essa fala dela do silêncio que nos impuseram por quatro anos e reafirmar por meio de uma música que não é minha mas dizer que abafaram nossas vozes mas nós não estamos sós nós não estamos e nem estaremos nunca sozinhas eu fiquei pensando aqui também eu pensei o que eu vou falar ora eu não preciso escrever mais nada porque já está dito os dados as pessoas que estão nas representações oficiais governamentais elas trazem eu preciso trazer as vozes e o sentimento é de quem não está é de quem está fora desse colar que foi dito aqui ainda agora porque a gente fica sendo laboratório de como que os feminicídios acontecem porque a política pública ela acaba se concentrando de fato nos grandes centros e lá no interior é cada um por si e aí como nós não estamos sós a gente se junta e a junta e uma cuida da outra mas isso não é política pública nós precisamos fazer com que isso aconteça lá nós precisamos sair da nossa zona de conforto e aí eu estou dizendo desse espaço aqui que é a casa do povo e ir lá ouvir o que que está acontecendo porque que as audiências públicas também não começam a ser itinerante para ouvir também outras mulheres não só aquelas que tem a oportunidade de chegar até aqui e como é que nós vivemos como é que nós acolhemos as mulheres em situação de risco eminente de morte porque nós não temos onde colocar essas mulheres e aí eu vejo o consórcio mas ele custa dinheiro e aí a nossa querida amiga que me antecedeu falou e cadê o orçamento como é que nós podemos contribuir para que esse orçamento não fique centralizado em determinados lugares porque senão daqui a pouco nós vamos começar a pensar que está destinado quem vive e quem morre e que mulher é essa as estatísticas já disse que eu e as outras iguais a minhas pretas e negras estamos sempre na mira a gente já vive com o pé na cova então nós precisamos acabar com isso nós precisamos acabar com isso porque a política pública se ela é pública ela é para todas as pessoas ela não pode ficar concentrada em alguns lugares que ela de fato acontece ainda que não resolva tudo porque nós estamos comemorando 18 anos 18 anos o que é 18 anos? mas a Bela falou aqui ainda há pouco que uma garota eu vou dizer assim de 20 e poucos anos perdeu a vida não tiraram a vida dela e aí quando a gente fala mas por que as mulheres e aí fala as mulheres comuns vamos dizer assim as mulheres lá da base por que que não denuncia? então como que explica que ontem uma delegada sofreu feminicídio? qual é a explicação para isso? tem pesquisa? tem dados dizendo disso? ou a violência consegue ser democrática? ela chega em qualquer lugar? nós precisamos pensar nisso um outro ponto também que eu quero trazer aqui é desse assombro que causa em cada uma e cada um de nós onde quer que estamos quando a gente fala do feminicídio e a gente traz os rostos das mulheres se a gente tivesse aqui como retratar inúmeros rostos nessa parede não caberia e por que então que a cada ano aumenta? onde é que nós estamos errando? tem alguma coisa que está acontecendo no meio do caminho e que nós não estamos conseguindo avançar então essa minha fala aqui é de dizer que vamos interiorizar a capacidade do cuidado vamos interiorizar as políticas públicas de forma efetiva e eficiente porque para além do colar existem mulheres e meninas e nós estamos lá muito obrigada a gente como é importante controle social sociedade civil grupos organizados para estar conosco aqui valorizadas respeitadas nessa escuta gente que de fato não dá para transformar apenas em números a gente que sai as ruas a gente que visita comunidades a gente que se coloca fisicamente ao lado dessas mulheres é assim quase impossível de traduzir o quanto de sofrimento tem nessas vidas e aí a Arlete trouxe aqui essa questão do porquê que as audiências não estão ocupando o interior porquê que a gente não está conseguindo ir ao encontro delas a gente conseguiu um avanço esse ano além de restabelecer o conselho de políticas em âmbito estadual a gente conseguiu fazer no Sempre Vivas 2024 a interiorização não conseguimos não conseguimos não é doutora Patrícia chegar em todas as regiões mas a gente conseguiu fazer uma escuta no Sul no Jequitinhonha no Mucuri no Centro Oeste conseguimos fazer aqui na nossa capital e vamos conseguir certamente no próximo ano ampliar essa nossa escuta agora foi muito importante esse trabalho porque a gente pensa que regiões como por exemplo o Sul de Minas que é uma região melhor organizada até um pouco mais rica do que algumas regiões como por exemplo no comparativo ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha que a gente não vai encontrar situações tão graves mas foi de lá do Sul de Minas as questões mais absurdas que a gente encontrou de relatos das mulheres na lida com o enfrentamento das violências então a gente vai avançando aos poucos e por falar interiorização queria muito agradecer aqui mais uma vez doutora Kília e a Ellen que são do Vale de Chonha que foram militantes assim desde o primeiro sempre viva sempre dizendo para a gente queremos a interiorização queremos a interiorização e nesse ano com a sensibilidade também do nosso presidente da casa deputado Tadeu Martins a gente conseguiu interiorizar e eu espero que no ano que vem a gente possa ir para muito mais regiões do que a gente conseguiu ir nessa edição desse ano e Arlete só pegando um gancho aqui a gente está celebrando a maioridade da Lei Maria da Penha 18 anos e o que são 18 anos né gente posso dizer para vocês que 18 anos também marca o quanto as nossas adolescentes e jovens têm tido as suas vidas tiradas cada vez mais jovens né pelo feminicídio e eu e a Edneia somos da região leste de Belo Horizonte e somos assim testemunhas oculares porque lá aconteceram dois recentes feminicídios né Edneia de meninas jovens 19 anos e 20 anos de idade e foram mortas gente pelos seus ex-namorados né não é nem ex-companheiros pessoas que tinham ali já uma relação compromisso não hoje as nossas meninas nossos adolescentes e jovens não estão podendo sequer começar a estabelecer um relacionamento com alguém que esse alguém se acha dono daquelas meninas e quando elas rompem aquele relacionamento elas têm né como resposta as suas vidas tiradas isso é muito grave por isso a importância de discutirmos esse assunto assim publicamente como estamos fazendo aqui hoje então muito obrigada viu Arlete nós vamos agora ouvir a Mariana Mariana Elisa Rosa de Moura que é diretora de políticas para as mulheres da prefeitura de Belo Horizonte Boa tarde primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje participando desse debate queria expressar assim a minha admiração por todos vocês que estão aqui o quanto eu aprendo e o quanto eu aprendi hoje com falas tão potentes aqui então queria deixar essa admiração esse relato meu enquanto representante de políticas públicas aqui do município de Belo Horizonte eu sou convocada a trazer uma reflexão das barreiras que as mulheres enfrentam no município e para além das barreiras que a gente percebe em relação ao alcance da lei Maria da Penha que a gente gostaria que tivesse esse alcance mas a gente sabe que a gente tem que avançar muito mais penso assim que muito tem sido dito da importância da mulher estar realizando o empreendedorismo que ela tem ali uma independência financeira pontos importantes ali para a superação da situação de violência mas eu queria também fazer uma reflexão como já foi dito também em relação aos orçamentos quais tem sido as retaguardas que essas mulheres têm tido hoje para elas conseguirem alcançar isso elas têm tido escolas integrais para que os filhos possam estar estudando para que elas possam trabalhar elas têm tido acesso à saúde de forma de qualidade elas têm tido acesso a abrigos quais têm sido as retaguardas que as mulheres têm tido hoje para que elas consigam de fato terem escolhas então eu penso que a gente precisa trabalhar as políticas públicas o poder judiciário trabalhar para que as mulheres possam ter escolhas então penso que isso é um ponto importante e muito também se reflete o foco na violência física mas a gente tem que compreender também que há outras formas de violência acontecendo na rua nos ambientes de trabalho e situações que afetam profundamente a autoestima a dignidade dessas mulheres então pensar em transformação cultural não é algo que você consegue de um dia para o outro então assim para a transformação cultural para a gente poder avançar nisso a gente precisa de orçamento público e de investimento público então assim fica repetitivo mas de fato é isso e não só para os serviços especializados acho que a gente precisa também se voltar para o serviço de prevenção e para finalizar queria trazer aqui também gente agora no dia 20 de agosto o Bem Vinda o Centro Especializado de Atendimento da Mulher ele comemora 28 anos de atuação no atendimento e na orientação às mulheres vítimas de violência familiar doméstica então assim um importante equipamento na cidade que vem com muita luta tentando integrar as políticas públicas tanto o CEAM quanto a diretoria ela vem num trabalho assim insistente de integralizar as políticas públicas porque a gente já escutou aqui e é fato uma política sozinha não consegue fazer não consegue fazer a transformação as mudanças estruturais que a gente precisa fazer então integralizar as políticas é um ponto chave para a gente poder avançar nesse enfrentamento à violência e aí assim para finalizar penso que o orçamento precisa estar em todas as políticas públicas o orçamento que visa a prevenção o enfrentamento à violência doméstica e familiar mas não só no orçamento as políticas públicas precisam de metodologias porque a mulher quando ela chega num espaço ela tem que ser bem acolhida ela tem que ser ouvida e isso envolve orçamento mas envolve uma equipe qualificada envolve um RH condizente com a realidade hoje a maior parte dos nossos recursos humanos as políticas públicas está defasado então assim volto a reforçar aqui o que foi dito pelas colegas que sem orçamento público sem política pública a gente não vai conseguir avançar então eu deixo aqui essa reflexão me coloco à disposição lá na diretoria de Política das Mulheres tanto eu quanto a Patrícia que também lá do CEM bem-vinda a Patrícia também que está aqui participando com a gente a Giovana e é isso são muitas Patrícias mas é isso gostaria muito de agradecer e novamente me colocar à disposição obrigada muito obrigada Mariana é importante suas colocações a gente está repetindo algumas questões que parecem óbvias mas o óbvio precisa ser dito sobretudo quando estamos tratando de proteção às nossas mulheres e Mariana eu queria também aproveitar aqui para contar um breve caso e como que a questão da violência como que a gente precisa falar sobre isso quando eu ainda era estudante no curso de serviço social a Elia Brito que foi minha colega de turma que também deve lembrar dessa história uma das nossas professoras que nos orientava sobre a cuidado com a escuta dos casos ela nos contou um caso lá do bem-vinda e aí ela contou que uma senhora gente já bem idosa mesmo assim na casa dos 65 anos procurou um atendimento e ela chegou lá e falou para a estagiária uma estagiária que estava lá estagiária do nosso curso a gente estava aprendendo ainda a lidar com as realidades e falou com a estagiária que o marido dela tinha falado para ela que ia matá-la e ele já tinha um relacionamento de quase mais de 50 anos de casados e aí a estagiária virou para ela e falou com ela que é isso dona fulana você já tem mais de 50 anos de casado jamais ele vai fazer isso com a senhora vocês vieram a vida inteira junto e tal e a doninha foi embora daí passados alguns dias volta a senhora lá e ela de novo trouxe o mesmo relato e a estagiária falou assim não acredito que um senhor ele tinha 80 e poucos anos vai ter coragem de fazer isso com a senhora que é isso ele está só nervoso no momento daí a um pouco chega então a informação que essa senhora foi assassinada com uma machadada é porque era assim a gente acreditava ainda é assim não é doutora Patrícia a gente vai acreditando que aquelas pequenas ameaças vão se transformar numa realidade e infelizmente se transformam numa realidade muito dura e muito triste foi assim que eu procurei conhecer um pouco mais sobre o serviço do bem-vinda mas estou contando esse caso aqui só para a gente poder dizer também o quanto que é importante a gente falar sobre isso porque às vezes a gente escuta amigas vizinhas irmãs viu gente familiares a gente dizendo ah ele falou alguma coisa e a gente às vezes tem aquela tendência de dizer não que é isso jamais conhece seu pai conhece seus irmãos jamais vai acontecer uma coisa dessa e quando a gente assusta acontece não é só para poder dizer aqui que a gente tem também esse compromisso de divulgar por isso porque a naturalização ainda existe no nosso meio obrigada viu gente tem muitas participações aqui mas eu vou passar a palavra faltam dois convidados aqui da mesa e agora os dois que estão representando o estado de minas e eu deixei eles por último não por uma mera coincidência é porque é muito importante que os representantes do estado de minas do governo do estado de minas gerais possam escutar todos esses relatos e ver que nós estamos tratando realmente de uma situação muito crítica aqui no estado né então e que a gente precisa pensar estratégias conjuntas mas também mais eficazes para superarmos aí essa dura realidade da violência contra as mulheres aqui em minas gerais então agora eu queria passar a palavra para o Matuzail Martins da Cruz subsecretário da subsecretaria de prevenção social e criminalidade da secretaria de estado de justiça e segurança pública Boa tarde a todos e a todas aqui na mesa cumprimentando então a nossa deputada Ana eu quero cumprimentar a todos os demais presentes e para o público aqui embaixo aqueles que nos assistem eu gostaria que a Flávia e a Angélica duas que integram o nosso time lá na subsecretaria pudessem levantar e estarem se colocando como aquelas que são de há muito tempo aí na política então de defesa dos direitos e eu estou subsecretário desde o ano passado então para nós é uma satisfação porque inclusive a gente vendo aqui e ouvindo nas falas e presente no auditório eu sou coronel da reserva pelo corpo de bombeiros e tinha atuado 15 anos na polícia militar então sou daqueles que também vivenciaram nos trabalhos as mazelas e os problemas os fatos que muitos já colocaram aqui nas falas que nos antecederam bem a subsecretaria de prevenção social à criminalidade ela pauta hoje numa lei estadual numa lei estadual que define essa política social de prevenção à criminalidade então como uma política de estado é a lei 23450 de 24 de outubro de 2019 então um número inclusive bem fácil de estar na memória e qual a importância dessa lei é porque de fato entre governo e sai governo pelo menos a gente tem algo mais concreto viu deputado aqui nos baliza e nos faz diante dos planejamentos trabalhar com algo que nos dê mais tranquilidade e aí principalmente em relação à política da mulher algo que nesse país chamado Brasil e no nosso estado de Minas Gerais como foi dito aqui ele é um pouquinho maior que a França e detém pouco mais de um terço daquela população mas tem uma criminalidade que é cerca de 25 vezes maior ou seja aí a gente está falando não só da criminalidade em relação à mulher e o que a gente tem então hoje nessa política nossa são seis programas os programas que nós fazemos lá alguns versam sobre a questão da prevenção à mulher mas outros tocam de forma muito sucinta muito leve e os programas como sopa de letrinhas e aí eu teria que falar para todos CEAPA fica vivo o PMC que é a mediação de conflitos o PRESP então aquelas pessoas que já estão numa situação de pós-cumprimento o Se Liga que faz algo bem específico com os jovens e o Selo que discute segurança como um todo desses programas quando a gente fala assim CEAPA é aquele que trata das pessoas que estão em responsabilização que a gente leva para uma situação de reflexões são os grupos reflexivos em parceria com o judiciário mas nós temos também parceria como foi dito aqui pela doutora Patrícia inclusive numa ação específica com fundos do Ministério Público para a gente tratar das questões da mulher e aí eu disse a ela que haveria uma notícia boa que em Pousa Alegre nós estamos continuando os trabalhos da mesma forma por mais alguns meses e aí vem a outra melhor que nós estamos inclusive hoje pela manhã discutindo com a cidade de Ubar a nova metodologia que Flávia e a equipe vem discutindo já há mais ou menos seis meses onde a gente vai fazer tirando o estratificando do PMC inclusive uma outra metodologia então especificamente para a prevenção da violência contra a mulher ou seja é a gente trabalhar com muito foco e aí uma preocupação muito grande diante do que foi dito aqui é ter uma unidade uma instalação física mas ter também uma unidade de atendimento móvel ou seja não basta estarmos no município e fazermos num centro porque às vezes como foi dito aqui pela Edneia nossa amiga lá de Compura alguns anos atrás que disse às vezes a mulher inclusive não consegue fazer a letra de identificação para poder chegar então a essa unidade e aí nós vamos ao território mas o que a gente gostaria deputada Ana de trazer muito bem como foi dito aqui política pública precisa de recursos e a gente teve aqui inclusive discutindo no final do ano passado nas audiências trouxemos projetos a gente gostaria que de fato todos pudessem envidar para que de fato a política de prevenção à mulher não viesse só no pós foi dito aqui muita ação do pós e a gente precisa dar a responsabilização e eu tenho o papel também de trabalhar com esse pós porque é atuando com ele por exemplo com o grupo reflexivo que eu quero evitar que não haja novo fato mas eu sou aquele que na mediação de conflito tem a ação é na base que vai lá na escola como foi dito aqui também olha é preciso nós trazermos os jovens com uma outra consciência uma outra postura e o é na base ele vem se colocando como uma ação de muitos atendimentos mas pasmem há escolas que às vezes fecham as portas para a gente atuar em seu interior então assim não basta a gente falar de respostas que são discutidas que são tratadas com alguns atores quando outros que são importantíssimos acabam às vezes cerrando as portas e não nos deixando atuar então assim a gente apresenta nesses últimos anos de 2017 para cá em todos esses programas um aumento aproximado aproximado de 300% então considerando 2017 como o ano base essa série histórica hoje ela traz para mim atendimentos pela subsecretaria da ordem de 300 mil atendimentos e aí não é só atendimento específico da mulher mas a grande parcela seja mulher jovem seja mulher como outro dia estive numa oficina em que senhoras com idade superiores a 80 anos estavam lá no ofício e esse ofício é muito importante porque traz a questão da socialização traz a participação dela inclusive numa atividade física em seu deslocamento e a retira do lar onde às vezes as pessoas pensam que ela é algo como um fardo então é a gente trazer essa pessoa para uma discussão fazer com que ela se sinta que ela seja de fato valorizada e ela possa inclusive ter renda que é uma grande defesa que a gente tem porque eu mesmo já fui testemunho de uma pessoa que trabalhou comigo anos atrás olha é difícil eu sair do lado do mesmo pois eu não teria renda suficiente para custear o aluguel e a escola dos meus filhos ou seja nós temos que fazer de fato e como o trabalho é a grande ferramenta de independência das pessoas acredito eu por quê? porque aí ela faz por opção ela faz com liberdade nós precisamos atuar numa situação em que as mulheres estejam atuando de forma consciente de forma na sua liberdade fazendo o que ela quer e onde ela quer e aí eu trago de novo até a situação como disse aqui anteriormente eu sou então da polícia militar e do corpo de bombeiros sou aquele que presenciou as primeiras chegadas das mulheres nessas organizações quebrando paradigmas quebrando barreiras e elas hoje estão aí fazendo algo muito muito importante para a sociedade mineira e para todos nós no mundo e o que eu tenho também das mulheres na minha equipe eu costumo brincar com a minha esposa eu cheguei a SUPEC embora eu tenha lá cerca de 900 colaboradores dentro da SUPEC e na organização social contratada com os oficineiros e tal mas só na SUPEC quando eu cheguei eu era de 35 eu e mais dois homens nós tínhamos 33 desculpa 32 mulheres lá ou seja elas ocupando verdadeiramente o espaço e daí uma grande identidade inclusive de políticas públicas com essa essa garra com esse comprometimento com esse carinho essa acolhida inclusive é o termo que todo dia fazemos questão de ter no nosso meio a nossa grande equipe de quase mil pessoas então se assim posso dizer acolher acolher é aquele mínimo que nós podemos fazer enquanto política pública enquanto pessoa de uma administração pública com essa pessoa que é tão necessitada seja na sua vulnerabilidade psíquica seja na sua vulnerabilidade de uma questão física propriamente dita ou na sua questão social financeira então assim a gente mudou bastante mas a gente precisa mudar muito mais o Brasil precisa de uma sociedade distinta e acreditamos também que é a partir da escola a I a LI é de fato o grande começo então muito obrigado por a gente apresentar esses projetos e aqueles que ainda não conhecia determinada política esteja conhecendo hoje às seis e nós estamos partindo para a sétima que é essa específica para atender a mulher então é algo que não é fazer do mesmo lá no município é reconhecer a localidade é reconhecer os outros atores que temos e fazermos de fato ombreado porque é em rede que a gente conquista um pouco mais um pouco mais porque dizer que vamos conquistar tudo e aí o feminicídio zero como foi colocado aqui precisamos de recursos e queremos não só recursos precisamos de uma postura de uma consciência e precisamos de fato que as pessoas acreditem em tudo aquilo que já foi dito aqui muito obrigado que sejamos felizes aí nessa luta em prol das mulheres contem conosco muito obrigada Matos Ail representando aqui a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais importante as colocações o compromisso e eu queria só aproveitar Matos Ail a sua presença e dizer o seguinte eu também acredito e nós aqui acreditamos que a educação é uma política importantíssima para enfrentarmos tudo isso nós temos a lei 24.223 de 2022 lei aprovada aqui na Assembleia sancionada pelo senhor governador e eu já tive em conversa com o secretário de Educação o secretário Igor Alvarenga pedindo a ele a regulamentação para implementação desta lei e ainda não foi feita então acho que quando o senhor se depara com escolas do nosso Estado que não abrem as portas vamos assim dizer não acolhe aqueles que estão indo levar porque nós não estamos pedindo gente para que os profissionais da educação os professores as professoras que eles façam esse trabalho a gente tem uma rede disponível para fazer assim como a OAB já se colocou à disposição o TJ se colocou à disposição a Assembleia se coloca à disposição alguma secretaria se coloca à disposição a gente precisa que a Secretaria de Estado de Educação diga efetivamente explicitamente para as escolas que é para acolher porque se não fizer vai acontecer como uma escola em que eu fui procurar que me disse se eu receber a senhora aqui eu corro o risco de ser desligada do meu cargo de diretora porque eu não tenho um aval do secretário para poder fazer então tem uma lei estadual já dizendo pedir aqui o esforço para que os senhores o senhor e a Joana subsecretária também intercedam para que seja feita uma comunicação oficial para que as escolhas que as escolas possam acolher essas iniciativas isso é muito importante para a gente respondendo a senhora deputada nós temos inclusive já uma agenda com o secretário Igor e nós temos visitado os secretários dos municípios também ou seja um esforço contínuo para que a gente possa de fato a partir da escola fazer com que haja uma nova postura então é importantíssimo e aí os diretores como a senhora disse terem a tranquilidade que nós estamos ombreados a eles o horário a gente precisa alinhar não é interferirmos na grade curricular não é interferirmos nas aulas mas é fazermos de fato algo que é muito importante para a gente mudar essa sociedade muito obrigada gente eu vou passar agora a palavra para a Joana para ela fazer as considerações e nós temos aqui algumas inscrições eu vou perguntar aqui se tem mais alguém que quer se inscrever que depois da fala dela a gente vai abrir para as colocações de vocês que estão aqui participando tá eu vou a gente retira aqui então agora com a palavra Joana Maria Teixeira Coelho Moreira subsecretária de Política dos Direitos da Mulher da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e presidente do Conselho Estadual da Mulher representando aqui a deputada Lê Portela secretária de Estado de Desenvolvimento Social boa tarde primeiramente gostaria de agradecer a deputada pelo convite que eu mal cheguei na subsecretaria e já fui convidada para compor essa mesa com mulheres tão poderosas igual aqui hoje assim não é nem é isso assim eu estou emocionada mesmo com o convite da deputada mas e fiquei muito tocada com o acolhimento da doutora Patrícia que é o primeiro nome que eu ouvi quando eu cheguei foi da doutora Patrícia não, não mas foi ótimo pela exigência pela seriedade pela entrega e eu fiquei muito feliz com a fala dela no acolhimento porque eu acho que é um diferencial que a mulher tem e se a gente está num espaço de discussão sobre a violência sobre essas tratativas tão sérias que sofremos é importante esse acolhimento então eu fui acolhida pela equipe da CEDES pela subsecretaria pela turma da subsecretaria me explicando como é que é que é uma pasta nova para mim eu tenho experiência de ponta de município inclusive no sul de Minas quando você falou eu já contei um absurdo que eu vivi lá depois eu te conto então assim eu tenho experiência de município eu tenho experiência de federação e agora eu estou tendo oportunidade já tive experiência de vinculada na MC e agora eu estou com essa oportunidade eu falo que é uma oportunidade porque o trabalho vai ser árduo sabe desse trabalho em rede mas hoje foi tão importante escutar o tempo inteiro primeira conversa com a Ana Paula depois com a doutora Patrícia cumprimentando o pessoal da Câmara da rede nós tivemos uma reunião online com o Conselho rapidinho que foi muito bom também o acolhimento eu acho que é a principal palavra que eu posso explicar a minha chegada e a pasta é novidade para mim acho que é importante eu contar um pouquinho da minha experiência e a experiência de rede que eu tenho gente é de ponta é juntar isso foi em outras pastas mas foi juntar as pontas municipais porque eu acredito que se o trabalho não é feito e enraizado nesse estado que é um país vai ser muito difícil então a importância de ter várias câmaras conselhos grupos estaduais federais municipais regionais a gente tem que estar junto nós temos que falar o discurso é um só independente isso é partidário esse discurso não tem a violência o feminicídio ele está aí os números estão aí então nós temos que combatê-lo e isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz de ouvir a doutora Patrícia falando que ela é muito empolgada e eu brinco que eu sou muito entusiasmada as pessoas vocês vão ter oportunidade de me conhecer eu falo com entusiasmo me rege me governa me guia porque é isso se eu tenho um objetivo a cumprir eu vou até o final com ele e é com muito entusiasmo se eu não materializar o que está acontecendo o projeto que está sendo feito eu não sossego enquanto eu não materializo então eu me coloco aqui à disposição coloco a subsecretaria a turma está muito animada eu fiquei muito feliz com a energia pulsante da equipe que é uma subsecretaria nova que tem muito trabalho mas que tem uma rede de apoio maravilhosa que eu estou assim estou tocada mesmo em vários momentos meus olhos encheram de marejaram assim porque é muito importante ter esse trabalho em rede essa consciência porque ainda como ele falou não adianta ter só os grupos de mulheres precisa de ter educação precisa de ter saúde precisa de ter o estado precisa de ter a federação é um conjunto mas se tem essa consciência indo para o mesmo lado não tem por que dar errado sabe e aí eu entendi hoje cada dia eu entendo um pouco mais porque eu estou nessa pasta além obviamente de ser mulher faleta com a com a deputada padrão Brasil mãe solo de menina preta sabe assim família sanduíche com pai de Alzheimer filha única não muda nada que já viveu assédio sabe então assim é a minha experiência própria a minha experiência profissional de rede eu assim a minha energia não será medida para ajudá-las nesse projeto de diminuir o feminicídio e eu sei que eu tenho uma equipe muito competente e a CEDES vários projetos todos eles na verdade a secretária a lei ela está debruçada para achar uma forma mais eficaz uma forma mais potente mesmo de chegar no resultado sabe porque os projetos são bons eu tive no COSUD agora com o consórcio suíço-sudeste e vi que os projetos eles são muito parecidos muito parecidos uns com os outros uns estão mais adiantados outros menos adiantados mas o caminho está muito certo sabe e tem vários que a gente inclusive está mais à frente do que outros e esse trabalho das subsecretarias e das secretarias trabalharem juntos também eu acho que é a forma da gente olhar para o lado olhar para o coleguinha sabe e interiorizar essa para mim eu não acredito no trabalho que não seja em rede eu tenho uma apresentação aqui do do trabalho da subsecretaria mas eu acredito que a maioria de vocês já conheça de cor e salteado porque ajudaram a construir esse trabalho mas estamos à disposição para escutar as sugestões a deputada sugeriu montar uma reunião com a bancada toda feminina eu acho que é isso aí porque eu tenho aqui para agregar e para aprender eu sou técnica então eu consigo realizar a capacidade e a experiência de vocês sintam de mão dada mesmo vamos juntos nesse projeto de diminuir feminicídio zero estamos juntos com vocês contem com o estado muito obrigada Joana a gente aqui da comissão da própria assembleia a gente deseja desculpa rapidinho porque todo mundo tem evento e nós temos também e falando em rede desculpa deputada porque é importante é agosto lilás falando em rede a C10 junto com a polícia civil dia 21 de agosto no edifício JK na cidade administrativa está realizando um evento de capacitação tanto para a polícia para todas as câmaras acredito que todo mundo já recebeu por e-mail se não recebeu está chegando porque a programação fechou hoje vai ser uma capacitação de 8 da manhã às 5 da tarde para quem está à frente das associações e dos trabalhos tanto público quanto privado então estão todos convidados já no trabalho em rede só complementando aqui a Joana virão as colegas do interior das delegacias especializadas do entendimento da mulher então vai ser um evento bem grande bem rico a doutora Danone falou que estão chegando as delegadas as profissionais da polícia civil que são do interior dia 21 no edifício JK na cidade administrativa é o centro de convenções de lá da cidade administrativa é de 8 e meia de 8 às 18 são todas muito bem-vindas acho que é necessário inclusive gente nós estamos com uma série de convites mas eu queria agradecer Joana a presença desejar aí as boas-vindas a subsecretaria subsecretaria que nós temos aqui na casa o maior orgulho de termos conseguido instituir na reforma administrativa que o estado mandou no ano passado foi uma luta muito grande não é doutora Patrícia mas a gente conseguiu e o estado de Minas Gerais é o único estado do sudeste que não tem uma secretaria então das dores a gente tem muito a trabalhar para poder avançar mas naquele sentido depois que você tem uma coisa você tem que ir para frente para trás não tem jeito para trás a gente segura aqui para não regredir Mariana também quer fazer um convite Mariana pessoal eu esqueci de comentar na minha fala mas agora no dia 29 de agosto vai acontecer aqui em Belo Horizonte um webinário Redes e Horizontes 18 anos da lei Maria da Penha Desafios para o Atendimento Integral à Mulher então é um webinário extremamente importante vai envolver várias políticas públicas vai envolver o MP vai participar a Fundação João Pinheiro e a Rede de Enfrentamento de Belo Horizonte então a gente conta com a participação de vocês a participação é aberta a 9h30 ao meio dia a gente vai divulgar o card do evento semana que vem a gente já está divulgando tá jóia? então vai ser no dia 29 de 9h30 ao meio dia tá bom? estão todos convidados oi? é online é um webinário isso tá jóia? jóia Mariana, obrigada gente, agora nós vamos para a nossa participação aqui eu vou chamar três nomes nós vamos utilizar esse microfone aqui que está ao lado para fazer a fala como está sendo transmitido todo mundo tem que vir aqui para captar o sonho e a imagem e aí nós vamos pedir para a gente poder falar assim o mais breve possível para que dê tempo de todas as inscrições aqui participarem tá? então vamos convidar aqui Emília Neia Neia Granda e Marcela nessa ordem Emília, aí você fala seu nome e seu carro aqui dentro boa tarde a todas todos e todes porque eu represento essa parte eu sou advogada e participo da rede da comissão me licenciei recentemente e deputada primeiramente parabéns pela iniciativa ao comemorar esse evento para maioridade civil da lei 11.340 há dois meses atrás eu doutora Isabel e Samanta Vilarim participamos da audiência pública dentro do tribunal de justiça a respeito de extinção de varas de competências e foi justamente no dia que uma campanha que eu e a Isabel Araújo repudiamos muito e até hoje eu continuo repudiando que Betim que é a cidade da senhora vizinha de onde eu moro tivemos a notícia de um feminicídio da forma mais brutal onde que em rede a gente não tem essa alegria não tá aí voltando para a discussão da audiência pública até hoje eu tô com espinho na garganta porque o artigo 226 da constituição em seu parágrafo oitavo assim como também a lei 11.340 é preciso criar dentro da rede as suas competências Minas Gerais tá de parabéns temos doutora Danube aqui representando muito bem a Dean Patrícia Rabicuque que eu posso dizer deixar o doutor do lado temos Samanta e a senhora a tenente Rayane e temos o Juizado Especial da Violência Doméstica mas aí nós passamos o que eu percebo até hoje desculpa o vocábulo eu tô P da vida em maiúscula porque as desembargadoras foram agredidas aviltramente pelos seus pares inclusive por um professor da UFMG que eu não vou citar o nome mas fiz questão de xingar ele falei parabéns pela sua a sua defesa lá da extinção da nona Câmara Especializada Criminal que trata a gente somente dos recursos do Juizado Especial de Violência Doméstica e é uma Câmara que está sendo tratada como Câmara de Luxo as desembargadoras como se não trabalhasse não tivesse outra coisa e tem que ir para as câmaras criminais discutir violência doméstica quando a Dimeia fala aqui dessa questão aí o professor da UFMG vem e fala uma fala que eu falei com ele parabéns pela sua fala a senhora gostou adorei sabe por quê hoje foi encontrada uma vítima preta periférica como eu eu sou macumbeira represento 90% dessas mulheres que morreu apaulada com o X na mão lá em Betim enquanto o senhor está atacando aqui para extinguir a nona Câmara Criminal que julga somente deputada somente os recursos oriundo dos juizados de todo o estado de violência doméstica então terminando a minha fala tivemos muitas conquistas muitas várias já foram citadas aqui temos para comemorar mas também muito me preocupa que nós não podemos retroagir do que adianta termos a segunda criminal para julgar sobre a violência doméstica e familiar dos interiores e muitos nem tem isso termos em Belo Horizonte um juizado especializado com essa competência sem a vara híbrida porque Samanta Vilari e Isabel foi grifado na cara delas a competência híbrida que não vou discutir aqui mas extinguir a única Câmara especializada que vai discutir os recursos de todo o estado dessas vítimas do que adianta elas terem uma medida paliativa e quando o agressor da violência recorre vai para a mão da Câmara Comum e não da especializada isso fere princípio constitucional do artigo 226 parágrafo 8 da Constituição assim como também o artigo 7 da lei interamericana de direitos humanos e da Costa Rica de São José assim também como uma violência gravíssima gravíssima se a nona Câmara foi extinta e outra coisa deputada peço a senhora em caminho ao TJ que a Isabel ou as meninas estão fazendo isso via rede uma carta de apoio e solidariedade porque o que aquelas desembargadoras passam lá vocês não tem noção porque elas aguentam pancada seja dos agressores nos processos assim como dos seus pares e daqueles ainda que querem retirar os direitos de como no dia que eles estavam atacando para que a Câmara fosse extinta foi encontrada uma vítima que não é questão de rede ou não com X morta brutalmente da pior forma então a gente precisa dar um fim e a rede tem que ser completa não adianta o juizado se não tiver a Câmara especializada aqui eu deixo meu abraço obrigado mais uma vez obrigada Emília e das nossas equipes para ir registrando agora Neia Granda boa noite a todas parabenizar aqui a deputada Ana Paula doutora Patrícia todos os outros representantes doutoridade a todas eu sou de Betim sou agente comunitária de saúde sou a Neia Gandra de Betim faço parte da rede mulheres também lá sempre estou participando lá não é doutora uma galera lá e gostaria de trazer para vocês aqui gente pedido também da periferia porque eu sou agente comunitária da periferia ninguém mais como agente comunitária de saúde sabe o quanto as mulheres das periferias sofrem com essas agressões a maioria não denuncia não tem medo como eu coloquei nas reuniões nas redes a doutora Patrícia sabe que as mulheres tem medo porque geralmente os parceiros são perigosos assim dizendo e essa estatística não está atualizada com fato real pelo que a maioria não denuncia porque tem medo eu entendo essas mulheres deixo aqui o pedido como pedido que eu já fiz na rede mas vou colocar aqui que é um campo mais aberto que quando essas mulheres procuram uma delegacia elas já tem medo está com vergonha também e às vezes é atendida por um homem peça que sejam mulheres e sejam mulheres que também tratam elas com carinho e respeito não olhar com olhar de crítica eu digo porque essa é a fala de muitas colegas lá da periferia colegas que eu digo meus usuários meu povo eles falam para que eu vou procurar quando eu chego lá eles me olham assim já fico com medo e voltam para trás muitas chegam na porta da delegacia e vão embora porque tem medo às vezes a própria mulher que vai atender numa delegacia olha com um olhar crítico ou fica deixa ela esperando como se fosse somente mais um caso acontece também a questão de ficar ligando várias vezes tive uma colega minha inclusive a gente comunitária também a rede sabe que ela ligou várias vezes na sexta-feira no sábado no domingo aí no domingo como ela me ligou eu estou no grupo rede mandei para as mensagens para as minhas colegas e ela foi gente tem que ser mais rápido 24 horas porque geralmente é no final de semana que essas mulheres são vítimas colocarem redes funcionando 24 horas principalmente no final de semana como eu disse sou agente comunitário de saúde que foi criada pela lei foi o Lula que criou em 1989 e ele já deixou bem claro que nós somos ele já criou o agente comunitário para ser o vínculo mais fácil com o SUS então vou colocar para vocês também essa fala que eu já coloquei na rede Mulheres colocar para vocês colegas vamos trabalhar juntas nós agente comunitário nós somos mais fáceis de vocês aproximar da população do que um de vocês ou um policial chegar e tentar nós já temos esse vínculo então vamos fazer esse trabalho junto como ir nas escolas sim fazer esse trabalho nas escolas já tem o PROED que tem um trabalho muito lindo gostaria que tenha continuidade esse ano ainda não vi nas escolas de Betim gostaria que o PROED voltasse e voltassemos juntos fazer essa fala com esses alunos porque infelizmente esse machismo é plantado em casa porque os pais são filhos de homens machistas da nossa época meus avós seus tataravós nossos tataravós e assim vai e assim nós temos que mudar essa história porque a gente só vai conseguir mudar é dentro da educação mudando a mente desse jovem não só dos meninos das meninas também terem noção ter saber dos seus direitos que isso é crime entendeu então feminicídio zero mais campanhas públicas mais políticas públicas conto com vocês aí nessas questões e também que os ACS e os ACE possam participar que o local de ACE e ACE é junto com a população não nas portarias de posto como estão sendo feitas em Betim as ACEs estão ficando em portaria de posto na lei federal 11.350 deixa claro que a nossa função é campo é com as pessoas e não na porta de posto se nós fazermos a nossa função aí nós vamos poder sim fazer um entendimento maior aí com a população junto às escolas que também tem portas abertas para nós também a gente comunitária de saúde deixei meu abraço muito obrigada a todos parabéns a todos com o parecer muito obrigada Neia e eu queria aproveitar Neia na sua presença aqui e agradecer também a delegada Carla de Betim que estaria presente aqui conosco hoje mas informou por uma questão de luto não pôde vir mas nos ajudou aí também na mobilização da rede municipal para fortalecer as nossas lutas agora vamos ouvir Marcela Apocalipse e depois Maria das Doutes boa tarde boa tarde eu sou advogada militante de direito criminal e de direito de família atualmente sou também presidente da comissão de estudos de violência doméstica da ANACRIM de Minas ANACRIM Associação Nacional dos Advogados Criminalistas então poderia falar de vários fatores aqui que distanciam a advocacia da luta pelo direito das mulheres mas vou aqui relembrar o que vários já falaram hoje de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública afeta 2023 apenas 24% das mulheres declararam conhecer bem a lei Maria da Penha infelizmente todas nós aqui sabemos que isso é uma falácia esse percentual é muito menor também realizado no ano de 2023 uma pesquisa pela agência do Senado e a cada 10 mulheres ouvidas que declararam nunca ter sido vítimas de violência doméstica depois que os entrevistadores trouxeram dados de exemplos banais do cotidiano do que seria violência doméstica três voltaram atrás e se declararam então vítimas de violência doméstica então vou falar aqui sobre o prisma da advocacia criminal de uma cifra que é muito oculta até então ninguém mencionou essas mulheres aqui hoje são as mulheres privadas de liberdade não é difícil para todo mundo que conhece a lei Maria da Penha perceber que mulheres privadas de liberdade no bom e velho português presas também estão sujeitas à violência doméstica seja no ambiente prisional seja fora dele eu esse mês dei palestra no presídio feminino da capital tanto para mulheres presas como para servidoras da polícia penal em março daí também para outras servidoras porque presídio é o mundo tem unidade de saúde tem servidores públicos de outros setores tem associações da sociedade civil e meu trabalho atualmente tem sido conscientizar essas pessoas e a sociedade civil como um todo porque é uma luta também nas instituições do sistema de justiça reconhecer o básico a lei Maria da Penha prevê que a vítima tenha que ser mulher se reconhecer enquanto mulher mas o agressor não tem que ser homem o agressor tanto faz o gênero dele assim sendo no ambiente prisional mesmo estando só mulheres existe existe muita violência doméstica as agressões físicas são intensas e também tem tentado conscientizá-las das outras modalidades de violência doméstica porque temos lá violência patrimonial tomam pertences umas das outras abrem correspondências não preciso nem falar de violência moral violência psicológica e tenho visto agora um problema também muito grande ninguém fala sobre isso e está sendo deixado muito solta a questão da visitação porque existe existem mulheres que têm as protetivas e existe uma decisão que proíbe esse contato tem uma ordem de afastamento geográfico não é nem só de contato telefone e-mail etc mas várias vezes existem pedidos ao judiciário para flexibilizar essas medidas protetivas para essas mulheres poderem visitar seus agressores ou agressoras que estão lá encarcerados aí poderíamos pensar ah mas está indo lá porque quer será que todo mundo é porque quer será que essas mulheres não estão sofrendo também ameaças quando a gente pensa em mulheres que estão vinculadas a líderes de facções criminosas elas estão lá nas unidades prisionais fazendo visita porque querem ou porque estão sofrendo ameaças de retaliação para elas para as famílias para os filhos aqui fora mais a dependência patrimonial e financeira gostaria de lembrar também que poderíamos pensar em ah vamos modular essas visitas fazer como faz o advogado que tem sempre um agente penitenciário um policial penal ali supervisionando mas temos as visitas íntimas seja de mulheres como homens seja de mulheres como mulheres uma vez que chegou a visita íntima não tem fiscalização em loco vou ser breve para finalizar existem casos já julgados aí no Brasil de mulheres que foram vítimas de feminicídio dentro de unidades prisionais e elas deveriam ali estar sendo sim protegidas pelo Estado mas o que faria também a polícia penal nisso e aliás ressalta aqui a importância de termos representantes da polícia penal temos mulheres aqui da polícia penal de Minas da inteligência que estão nessa luta que é quem tem esclarecido sobre esse fenômeno que fica realmente uma cifra muito oculta então queria destacar para a gente poder destinar nosso olhar para isso aí da violência doméstica no sistema prisional muito obrigada doutora Marcela que bom bom que a senhora está aqui conosco trouxe essa mais essa vertente para a gente poder se atentar agora vamos ouvir Maria das Dores e depois Jennifer boa tarde a todas e a todos eu gostaria inicialmente de cumprimentar de uma forma muito especial a mesa na pessoa da deputada Ana Paula parabenizando por esse comprometimento com essa causa que é tão importante para todas nós mulheres para toda a sociedade e principalmente para todas aquelas crianças que estão agora nesse momento sendo vítimas sendo vítimas de estar assistindo o pai assassinando a sua mãe com ele no cantinho da cama porque ela ainda dorme no cantinho da cama então eu quero saudar Ana Paula como eu estou saudando todas as mulheres na sua coragem ser destemida e por que ser destemida? porque eu fico feliz de estar aqui contemplando no bom sentido de esperança uma mesa tão potente porque destemida lá no interior é que eu quero me referir uma hora dessa a mulher que levou o tiro levou a machadada como nos distritos elas morrem a machadada a vítima não dá conta de ir denunciar por que que não dá conta de denunciar? porque o delegado é um homem ela tem muita vergonha dele e às vezes também a pergunta dele com ela é própria da formação que ele teve do nosso mundo patriarcalista do nosso machismo que é cultural aí ele mas você não quis você não estava com a roupa curta você não fez isso você não fez aquilo você não olhou de lado aí o que que acontece? ela vai encontrar é um delegado homem ela vai encontrar o promotor doutora Patrícia é o homem ela vai precisar do exame é um médico é um homem isso tudo intimida a mulher porque naquele momento independente até da vontade do profissional ela está sendo revitimizada olha que dor violenta ser revitimizada como que ela já sofreu a primeira dor de ser violentada e vem a segunda e tantas outras dores então eu aqui como para elas do grande de freitas coordenadora do para elas num trabalho carregando carinhosamente toda a linda professora Elza Mello que combateu a violência doméstica e que lutou pela prevenção estou com essa curta expressão que agora que no menor tempo possível não precisemos mais doutor trabalhar pela prevenção não precisamos mais trabalhar pela prevenção por que nós não vamos precisar porque as crianças serão conscientizadas a partir do momento que a escola de fato deputada estiver aplicando a lei que tão carinhosamente foi colocada nas escolas de um modo geral eu acredito que irá minimizar agora hoje é o finalmente para mim desse assunto olha só nós estamos todos falando nós precisamos fazer isso nós precisamos fazer aquilo nós devemos daquilo mas é importante para mim que a gente saia deputada daqui para lá para fora com uma proposta de talvez um gráfico uma avaliação nessas escolas como que está sendo aplicado esse trabalho do entendimento da lei como que está acontecendo nas escolas e o que mudou doutor depois da lei nas escolas ela é importante é ela é a melhor que existe até agora é mas a sua aplicabilidade é um desafio para todos nós então eu quero encerrar aqui dizendo que nós devemos ter num próximo momento deputada é um retrato como tantos gráficos que foram apontados hoje depois da lei as escolas tais e tais em Minas Gerais nos deram este resultado ou não nos deram resultado nenhum como só escuta feminicídio zero é trabalho de todos nós é na escola e é na família muito obrigada boa tarde muito obrigada das dores vamos agora ouvir a Jennifer boa tarde a todas todos todos sou presidenta dos sindicatos psicólogos do estado de Minas Gerais estou conselheira também do conselho estadual de assistência social e vou parabenizar a deputada Ana Paula por essa audiência pública que é de tão relevância para toda a sociedade e você citou a senhora citou deputada que o óbvio precisa ser dito então eu vou dizer alguns óbvios aqui hoje tá é a nossa companheira Arlete ela trouxe qual que é a cor onde que estão essas mulheres companheira nós que lutamos aí pela política pública que estamos aí o controle social quero citar também que eu já atuei no centro de referência de atendimento às mulheres no município de Nova Serrana onde eu sou servidora pública então eu vou trazer uma outra perspectiva uma outra questão que é preciso ser pensada nesse debate porque eu acho que nós fomos contemplados aqui em falar a situação das mulheres que são essas mulheres vítimas também já fui vítima e sei qual que é o processo que é tão árduo e tão difícil para que a gente chegue do outro lado mas é possível e aí a gente tem que citar as principais políticas eu não vou nem citar a política da mulher especificamente porque quando a gente está falando de financiamento então vou citar aí as principais políticas por onde essa mulher ela costuma já chegar ela costuma já estar inserida então o sistema único de saúde sistema único de assistência social ela está na educação também porque os filhos dela estão lá e a segurança pública que é esse atendimento primário pela polícia militar pelos agentes pela polícia civil a segurança pública está lá então primeiro a questão da psicologia hoje nós não temos registro de servidores públicos nas DEANs de Minas Gerais nós não temos servidores públicos de psicologia nas DEANs normalmente o município impressa sede esses profissionais e outras políticas estão sendo desfalcadas por essa situação nós não temos hoje desde o ano passado nós estamos em um debate intenso sobre os suicídios que estão ocorrendo dentro da segurança pública sabe nós temos vindo aqui na assembleia falar sobre isso nós temos vindo aqui falar sobre os assédios que ocorrem dentro dessas instituições até mesmo pelo que a companheira citou o patriarcado o machismo que ainda existe as mulheres são as maiores vítimas posso continuar e aí a gente tem essa situação onde as mulheres são as maiores vítimas e nós temos ainda o desfinanciamento dessas políticas de todas essas políticas na segurança pública nós temos pouquíssimos profissionais de psicologia por exemplo no sistema profissional nós temos uma sobrecarga imensa das nossas profissionais lá dentro para atender essas vítimas que estão dentro do sistema prisional e quando a gente vai falar sobre o atendimento a essas pessoas a essas trabalhadoras e trabalhadores que estão na frente da segurança pública que são os servidores públicos os policiais nós não temos equipes para estar atendendo as questões específicas dessas pessoas que estão lá na frente fazendo esse primeiro atendimento então como que a gente vai garantir que essas mulheres elas sejam bem atendidas se esse servidor ele muitas vezes está sofrendo acerto sobrecarregado e não tem um atendimento adequado outra coisa como que a gente vai falar que o estado está se preocupando realmente se a gente está falando de uma segurança pública que teve um aumento aí uma atualização salarial de menos de 5% então assim entra tudo nessa questão mas vamos lá vamos passar então para a questão do desfinanciamento dos SUAS então a primeira porta de entrada normalmente essa mulher que é preta que está em vulnerabilidade sócio-assistencial que está em vulnerabilidade econômica ela chega no CRAS tá ela também muitas vezes ela é beneficiada do programa Bolsa Família muitas vezes ela tem vários filhos e está sofrendo outras questões de vulnerabilidade ela chega no CRAS nossas equipes estão extremamente sobrecarregadas precarizadas são os menores salários do serviço público nós estamos em uma luta constante pelo mínimo de financiamento dessa política de assistência social os centros de referência que foi tão citado eles estão diretamente ligados à política de assistência social então nós precisamos que toda a situação seja revista e seja também considerada todas as trabalhadoras e os trabalhadores que estão envolvidos no atendimento a essas mulheres também precisam estar recebendo a atenção devida para que a gente possa fazer com que a violência contra a mulher ela seja erradicada no nosso estado obrigado muito obrigada Jennifer trazendo várias colocações entre elas o fortalecimento dos SUAS de fato o sistema único de assistência social tão necessário de ser fortalecido agora nós vamos passar aqui para a dona Antônia que é moradora do Serro e grande parceira aqui também da comissão Antônia a senhora pode ir falando que eu vou ali rapidinho pode ir falando eu sou moradora de Serro é uma cidade pequenininha no interior mas há alguns anos eu estou morando aqui o que eu gostaria de estar até explicando aqui porque no início eu apresentei ali um cartaz que o judiciário o judiciário às vezes também comete a violência com a mulher idosa então quando eu disse isso é porque eu senti na minha própria pele e não é a primeira vez que eu venho aqui na assembleia e falo sobre isso então é o seguinte eu sou idosa tenho 66 anos de idade eu vim acompanhando meus filhos para fazer faculdade aqui há alguns anos e deixei a minha casa em Serro e minha mãe inclusive lá na casa e o meu irmão tinha morado antes um tempo em 2002 tinha morado de favor na minha casa junto até com a minha mãe tinha morado de favor porque ele estava passando dificuldade nessa época com criança pequena e depois ele saiu foi para Diamantina já mora 14 anos em Diamantina está bem tem uma filha advogada muito bem empregada os filhos todos bem empregados graças a Deus estão muito bem só que eu voltei para minha casa em Serro retornei para minha casa em Serro em 2014 e assim que ele ficou sabendo que eu tinha retornado na minha casa o que ele fez ele fez uso campeão do tempo antigo de 2002 quando ele morou de favor na minha casa usou o tempo de favor para fazer uso campeão e em 2018 já tinha cinco anos que eu estava deixa eu voltar retornado para minha casa eu fui surpreendida com uma sentença de primeira instância da comarca de Serro fui surpreendida com essa sentença favorável ao meu irmão e eu idosa proprietária da minha casa registrada em cartório já cinco anos dentro dela tive que entregar a chave para o fórum para ele para o fórum entregar a casa a minha casa para o meu irmão que até hoje aluga a minha casa para um salão de beleza e eu fiquei sem casa né sou professora pública da rede pública de ensino e estou como diz gastando toda a minha aposentadoria num aluguel e o que eu admiro muito que às vezes é como disse aí a representante da OAB que a violência patrimonial às vezes não é considerada nem a patrimonial nem a psicológica porque não causa marcas físicas né então é muito fácil uma pessoa passar por uma violência patrimonial e psicológica e o judiciário fazer vistas grossas diante disso então é isso que eu falo que às vezes o judiciário erra e muito aí errou a primeira instância quando chegou aqui em Belo Horizonte na segunda instância eu tive esperança né de ter minha casa de volta a segunda instância também não corrigiu não corrigiu a sentença né negou o recurso chegou na terceira instância em Brasília também foi negada então é aí que a gente vê o erro do judiciário né a falta de atenção de estudar de estudar cada caso uma pessoa idosa tomar a única moradia de uma pessoa idosa e colocar lá na rua a pessoa está vulnerável né e se eu não tivesse uma aposentadoria de professora pública para estar pagando aluguel eu estaria nas ruas como muitas idosas estão aí pelas ruas que eu vejo aqui em Belo Horizonte vocês podem olhar no centro da cidade quantas idosas morando nas ruas e todo mundo faz isso é grossa porque parece que idoso né ninguém importa mais com ele mulher idosa ninguém se importa mais com ela eu procurei o ministério público duas vezes o primeiro promotor que me procura que eu procurei falou pra mim assim dona Antônia pra que a senhora quer a casa pra deixar pro filho da senhora pra deixar herança uai a minha casa era pra deixar pra herança era pra pra eu morar era pra eu morar não era pra deixar pra herança foi essa a resposta de um de um promotor né depois eu procurei ministério público de novo né e uma falou pra mim assim é papel dona Antônia é erro de papel papel né o papel precisa de uma caneta de uma mão de um juiz pra assinar e se é erro de papel tá fácil corrigir né tá fácil corrigir se é erro de papel então por que que chegou lá na terceira instância e foi negado passou na primeira na segunda e na terceira e eu sinto muito falar aqui eu sinto muito falar aqui que eu só eu meu minha casa foi só negada foi negada todos os recursos foram negados porque atrás da minha casa estavam escondendo um crime do fórum com envolvimento de funcionários do fórum de Serro então a minha casa estava escondendo esse crime eu não quero falar sobre isso agora que não é a hora o momento de falar sobre isso o funcionário do fórum tinha intenção de comprar o meu imóvel uso capido funcionário do fórum de Serro então foi por isso que lá a juíza assinou né colaborando com o funcionário dela e chega aqui na segunda instância também ninguém faz nada nem na segunda nem na terceira eu estou sem minha casa né então é uma violência patrimonial muito grande e que todo mundo faz pistas grossas então quando eu abri aqui esse cartaz aqui foi para dizer o seguinte né violência patrimonial contra os idosos também é cometida pelo judiciário quem os irá punir porque quem vai corrigir isso foi um erro e quem vai corrigir obrigada muito obrigada dona Antônia é né dona Antônia tem nos acompanhado aqui na comissão teve oportunidade de fazer uso da palavra apresentando essa questão também numa outra audiência que nós fizemos sobre o cuidado com a pessoa idosa né dona Antônia e aí já aproveito aqui para pedir a doutora né da ouvidoria para poder nos ajudar a encaminhar esta questão bom só direito de resposta rapidamente eu estou aqui oficialmente como ouvidora do TJMG e claro que eu todo quem conhece minha trajetória sabe disso eu não brinco de fazer eu faço justiça então a senhora tem que me trazer o número do processo eu posso se ela quiser eu protejo o que a senhora precisar mas tem que estar fazendo essas denúncias sim e vamos atrás disso sim eu estou aqui em nome do tribunal de justiça sabe como ouvidor oficial e claro que vai ser só porque temos que ter número de processo nome das partes porque são milhares de processos de serro e de todo o estado de Minas então sem esses dados não tem nem como a ouvidoria dá uma sequência para onde eu vou mandar ouvir quem e sobre esses graves né nós temos bons servidores também temos péssimos mas aos péssimos a gente está capaz e manda embora então precisamos que a senhora tenha esta coragem não se cale nós não temos medo de nada não nós queremos transparência e aprimoramento muito obrigada doutora de pronto aqui doutora Antônia assumindo o compromisso né desse atendimento desse acompanhamento mais duas intervenções Keila Freitas é Keila mesmo? Keila e depois Rosane gente Patrícia Pereira está aqui? ah Patrícia sim mas você vai quer falar né? tá e pessoal boa tarde boa tarde Keila eu quero parabenizar a deputada Ana Paula por essa audiência por ser um assunto tão caro a nossa e tão importante e relevante para nós mulheres e para toda a sociedade quanto mais assim quem sofre quem já sofreu violência de qualquer tipo que seja eu estou aqui para chamar atenção essa mulher ela vítima de violência ela recebe uma medida protetiva né ela recebe essa medida e o que que precisa que tenham meios eficientes e eficazes que garantam o cumprimento dessa medida protetiva quando eu digo meios é que o estado disponibilize equipamentos que garantam a segurança dessa mulher quando eu digo equipamentos equipamentos que não sejam capazes de serem burlados de serem de pôr alguma coisa que consiga interromper que esses equipamentos alcancem o seu fim desejado quando eu falo de equipamentos eu falo de tornozeleiras eu falo de bips eletrônicos que as mulheres recebem eu falo de que o agressor eu não sei se vocês têm esse conhecimento que um papel alumínio ele pode encobrir a tornozeleira e ela não vai transmitir o sinal lá para onde está fazendo esse monitoramento eletrônico e aí acontece dessa falha de sinal acontecer um crime com essa mulher e aí houve uma falha na segurança houve uma falha no monitoramento então que tenham equipamentos eficazes que garantam a segurança dessa mulher que é detentora de uma medida protetiva que está sob a custódia do Estado então que tenham meios mais eficazes outro assunto também que eu quero trazer aqui deputada Ana Paula você citou sobre o seu projeto de lei que é os filhos dessa questão do feminicídio existem isso dos órfãos do feminicídio exige até uma acho que lei federal quanto a isso eu pesquiso e tem realmente mas eu quero trazer uma reflexão aqui existem as vítimas do feminicídio mas também meninas pessoal existe aquela mulher que sofreu uma tentativa de feminicídio mas e essa mulher como que ela fica como que essa mulher fica os órfãos do feminicídio tem projetos para ter uma pensão para ela para eles para ter uma assistência mas e essa mulher que ela foi impedida por uma omissão estatal ela foi impedida essa mulher leva um tiro na testa essa mulher está vegetando e ela não tem uma assistência do estado quando você vai pedir uma assistência do estado não não tem uma assistência do estado quem responde por isso então então nós precisamos da doutora Ana Paula também fazer um meios garantir leis que essas mulheres mulheres também não só os órfãos do feminicídio mas aquela mulher que sofreu tentativa de feminicídio e eu tenho até um nome para essa lei que é Ana Clara depois nós podemos conversar mais sobre essa moça que levou um tiro na testa está vegetando com tráqueo com gastro ela não tem mais vida tinha acabado de se formar na faculdade de fisioterapia e ela foi impedida foi um caso que aconteceu aqui em 2020 aqui no Barro Preto onde que houve vários períodos de falha da tornozeleira isso foi foi um relatório que foi emitido pela UGME e não foi levado em conta a resolução do CNJ 412 e nem a do Estado 205 de avisar essa mulher que a tornozeleira estava sem sinal por seis horas depois teve um pouco de sinal depois por três horas poucos minutos o que foi suficiente para ele chegar lá onde ela trabalhava dar um tiro na testa dela e hoje ela está vegetando então nós temos que ter um olhar para as vítimas das tentativas de feminicídio porque as vítimas de feminicídio se foram os filhos também estão aí mas e as que não morreram então é essa atenção que eu peço tá bom? Obrigada Keila, obrigada Keila já tem nos apresentado Keila essa demanda estou pedindo a doutora Rafaela aqui Keila da nossa equipe para conversar com você e Keila você toca num assunto que sempre a gente conversa com a doutora Patrícia sobre a questão dos feminicídios tentados meu nome é Rosane Frazoli Rosane, só um minutinho gente, nós já estamos extrapolamos aqui o tempo regimental da audiência eu vou prorrogar a reunião por mais alguns minutos para que nós possamos fazer a conclusão dela a palavra Rosane Frazoli eu contribuo para que menos mulheres concordem em sofrer qualquer tipo de violência doméstica e eu faço isso desde 2006 porque eu também já fiz parte dessa estatística de violência doméstica mas eu tive a benesse de conseguir quebrar esse círculo e com a ajuda de a psicóloga então com a ajuda da psicologia eu tive esse acesso tive acesso a advogado e tive acesso da família e da minha coragem porque o medo paralisa o medo paralisa então a mulher para procurar ajuda é difícil porque ela está com medo ela e os filhos e na ânsia de protegê-los ela se retrai o que dificulta muito mais a ação então a gente sempre eu tive quando eu comecei a trabalhar em 2006 com as mulheres eu tive a sorte de ter em 2005 a criação do NUDEM da Defensoria Pública então eu mandei todas as minhas assistidas para lá e elas tiveram toda a assistência possível e quando não era possível a gente batalhava por fora para conseguir a violência doméstica e eu falo para a mesa toda para todas as autoridades para a deputada a violência doméstica ela impacta negativamente na na infância e quando esses adultos nas suas tomadas de decisões eles não vão ser tomadas de decisões boas né então a gente vê políticos diretores de empresa altamente altamente abusivos e a gente vê constantemente chefes né céus seus como é que é? CEOs CEOs para mim é chefe mesmo e pronto proprietários de empresa e sendo fazendo muitas vítimas então realmente deve ter políticas públicas para combater isso desde a infância então parabenizar quem trabalha com essas políticas dentro de escola e eu quero falar que conte comigo eu tenho uma grande experiência nisso então mulheres só juntas se o poder público no momento não tem condições de ajudar vamos unir forças obrigada muito bem Rosane obrigada não é Rosane para transformar seu luto em luta né e trazer esse olhar sensível experiente né mas com visão de futuro para as nossas mulheres obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje agora vamos para o encerramento né grande final com a Patrícia Pereira ai ai boa tarde gente eu serei muito breve Arlete tocou demais a sua fala eu trouxe aqui a foto da minha tia Natalina Pereira dos Santos moradora de um lugar distrito de Almenara chamado Sacode São José do Prata 84 anos uma mulher que está sofrendo violência doméstica a delegada ela foi na casa da minha tia o agressor teve que sair só que o que que está acontecendo ele terceirizou a violência todos os meses uma pessoa entra na casa rouba o dinheiro dela e pelo segundo mês roubou o celular dela a minha tia daqui de Belo Horizonte Maria José também que foi vítima de violência doméstica e eu também conheci a deputada falando sobre isso da violência patrimonial inclusive conheci também a divulgada linda doutora Isabel ali isso continua e é um ciclo que tem que parar o poder público ele chegou na casa da minha tia mas e agora o agressor saiu só que todo mês ele terceiriza minha tia foi ontem para lá para poder socorrer a minha tia só que aí está aí a questão da casa como é que deixa e ela não teve filhos então assim é um ciclo que tem que parar ela tem como se sustentar só que vai lá e rouba o dinheiro dela só que ela tem 86 anos o que uma pessoa acima de 65 70 anos faz vai lá no dia 5 pega o dinheiro dela e leva para casa já escondeu no banheiro já escondeu na lata do arroz já escondeu só que vai lá e retira então estou aqui até sem a comunicação com ela minha tia foi lá para levar o celular para ela poder comunicar com a gente porque a gente não sabe então quando isso vai parar eu vi a roupa de Jequitinhon ali e é um dos lugares mais agressivos do Brasil então a gente fala que e lá eles tem propriedade porque se não fizerem se eles não fizerem o outro vai lá zoar ele aí ele fala não eu vou fazer por causa da minha honra e que honra é essa então gente mais uma vez eu só queria falar que ela está pedindo socorro não é o dinheiro não é isso é o direito de viver aos 84 anos a dona Natalina eu não sei se alguém tirou uma foto se filmou aqui mas é só para falar assim olha dona Natalina a senhora não está sozinha mas ela está assim ela está assim o poder público foi lá retirou o agressor mas ele terceirizou então isso é algo que está acontecendo hoje dia hoje então é isso gente é só para falar uma indignação eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar porque eu não sabia que nós sociedade civil poderíamos chegar numa esfera pública e falarmos sobre o que está acontecendo eu queria deputada obrigado falar o que que acontece Patrícia primeira coisa eu quero te dar o meu dado Almenara tem delegacia especializada tem patrulha de prevenção a violência doméstica tem uma rede estabelecida eu quero que você conte comigo e olha só vamos ter que tomar atitude e olha só eu quero eu vou pedir o seu dado você vai anotar o meu celular eu quero dizer assim não só para você mas para todas as mulheres a gente sabe que o caminho não é simples uma mulher idosa que vive sozinha está muito mais vulnerabilizada mas vocês tem que entender que a família junto com o poder público a gente tem que tomar atitudes eu preciso saber detalhes e é claro que eu não quero que você fale agora eu assumo o compromisso aqui com você é a segunda promotoria de justiça de Almenara eu confio muito na rede você tem uma ideia eu tenho um grupo de trabalho da rede de Almenara então para mim é muito mais fácil acessar e vamos trabalhar junto por favor porque esse contexto tem que ser rompido muito obrigada Patrícia Patrícia para Patrícia obrigada Patrícia por você estar aqui com a gente obrigada obrigada pelas portas que a deputada abre a gente acaba se emocionando porque finalisticamente esse é o papel do parlamento dar voz emitir que as pessoas ocupem esse espaço para nos municiar de elementos que vão nos fortalecer para a fiscalização para a elaboração de leis o ajuste delas e para a melhor organização do orçamento do Estado eu sempre fico muito impactada com a sua presença com a sua fala porque nós nos conhecemos gente numa audiência pública externa que nós fizemos a Assembleia saiu desse prédio aqui foi até Venda Nova para fazer uma audiência pública e lá nós nos conhecemos e a Patrícia me falou que ela nunca soube que esse aqui era o espaço eu fico muito tocada como tudo que já foi dito aqui me balança mesmo aumenta o meu compromisso com a nossa causa mas eu fico muito tocada porque o meu mandato Patrícia que é o nosso mandato ele existe para isso para dar vez e dar voz àqueles e aquelas que durante muito tempo foram invisíveis e a gente está aqui para quebrar essa invisibilidade então muito obrigada pela sua presença aqui com a gente obrigada é aqui meu bem escreve seu nome seu telefone como é que a senhora chama? gente agora aqui para poder encerrar Rita Torres dois minutos ali Rita se apresenta tá? boa tarde a todos meu nome é Rita Torres sou conselheira de saúde também sou pastora e logo quando o início começou o curso Maria da Penha lá no OITEC a violência era demais há 18 anos atrás eu fui uma das pessoas que fui para uma sala a gente fazia videoconferência e aprendi muito pude ajudar várias mulheres né? porque a gente conhecendo o poder como a Ana Paula diz e a gente tinha essa ideia que nos informava agora eu queria fazer um pedido aqui que como que nós criamos muitas Patrícia muitas promotoras porque a gente tem Patrícia realmente é uma pessoa que ela nos inspira porque ela fala com dedicação ela põe tanta confiança na gente parece que a esperança da gente tá na doutora Patrícia tá nos demais Ana Paula continua que você possa colocar em lei um encaminhamento que possa não só porque doutora Patrícia passa Ana Paula passa cada um de nós aqui vamos passar mas que outras possam estar empenhada com essa luta porque não é fácil e quero dizer pra vocês que não é só mulher de periferia não viu gente e não é só negras não brancas de classe média e alta também sofre punições morre também a última vez que eu fiz o curso lá na Eutec foi quando a secretária que fazia lá na Sedex lá em Venda Nova foi morta pelo seu companheiro nós estávamos numa sala de aula quando nós recebemos a notícia isso é triste felizes são quando a gente abre a boca e a gente tem um representante que nos garante tanto o poder público está aqui o secretário nós não devemos nós não somos inimigos de ninguém nós não estamos aqui criando partidarismo mas nós estamos aqui em comum que nós sejamos unidos unidas cada dia mais eu agradeço viu doutora Ana Paula pelo convite porque eu tenho afastado mas eu não posso deixar deixei compromisso para estar aqui porque isso é de grande valoria 18 anos nós apenas estamos começando uma luta sejamos firmes e abençoadas em nome de Jesus amém obrigada obrigada bom gente eu quero assim agradecer profundamente a presença de todas até esse momento aqui já tem mais de quatro horas que nós estamos nessa audiência mas a audiência realmente de uma escuta profunda de diversos olhares sobre a perspectiva da proteção do cuidado com as nossas mulheres da lei Maria da Penha então queria agradecer muito a presença de cada um de vocês de cada um de vocês de todos que nos acompanharam através dos canais de comunicação da Assembleia da equipe técnica que nos dá essa condição de fazer tudo ser transmitido as nossas equipes de gabinete que também são guerreiras comprometidas nessa luta e dizer a cada um de vocês que nós vamos dar sequência aos trabalhos várias questões foram aqui apresentadas está tudo registrado compilado e nós vamos desdobrar isso em outras ações seja em outras audiências públicas ou até mesmo cobranças mais efetivas dos demais órgãos aqui presentes cumprida a finalidade da reunião só antes para nós que ficamos aqui ao final vamos fazer uma foto aqui com a nossa a nossa plaquinha aqui para a gente poder postar mas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares das convidadas dos convidados do público presente da equipe técnica das equipes de assessoria convoca os meios para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada gente vou ficar aqui embaixo e aí e aí